Estamos no ar com mais um A Deriva, sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delaco, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo ótimo, tudo belezinha, agora que a gente bateu 500 mil inscritos. Meio milhões. Isso aí. Não adianta nada, porque tem 90 pessoas assistindo em cada live. 60, tá. Não entendo o que significa esse número. Significa que, na verdade, teve uma época que a gente pegava tipo 100 mil muito rápido. De 200 pra 300 a gente foi tipo em dois meses. Sim. Agora de 450 pra 500... Demorou quanto? Um ano. Um ano. Mas é bom o número, cara. É bom, é bom. Porra, tá louco. Mas eu acho que o cara só se inscreve assim, gostei de... Viu um, se inscreve. É, se inscreve, porque ninguém fica ao vivo aqui. Acho que a gente é o pior de todos, que tem o maior número de inscritos e o menor número de pessoas assistindo. Eu não sei. É esquisito demais esse número aí. Eu acho estranho também. Ou os caras não ativam o sininho, tem um monte de coisa. Pode ser. Eu não entendo nada. Então pede pros caras. Ativa o sininho, cara. Clica no sininho aí. Vocês meia dúzia de gente que tá vendo. Dá os avisos aí, cara. Galera, quem quiser interagir aqui hoje, vocês podem mandar perguntas pelo Telegram da Saco Cheio TV, que é uma plataforma com podcasts bons demais pro YouTube. Então se assina lá e tem acesso ao Telegram, onde você pode mandar áudios. Perguntas em áudios, que a gente sempre toca aqui no final, pro convidado. Sua pergunta, sua interação aqui no programa. E os episódios no Spotify estão atualizados. Então, pra galera que gosta de ouvir na academia, tá tudo atualizado lá, vocês podem ouvir. Logo que acaba o podcast, eu coloco tudo no ar bonitinho lá. Isso aí. Então o pessoal do grupo do Telegram já pode enviar suas perguntas aí em áudio. Principalmente em áudio, que é muito mais legal do que em texto. Mas se quiser mandar em texto também, se você tá no trabalho e não pode mandar, já vai mandando sua pergunta aí. O convidado de hoje é o grande Duda Garbi. Um prazer te receber aqui, cara. Pô, prazer é meu, cara. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz com o teu convite e tô ansioso, cara, porque vi alguns conteúdos teus. Fiquei super feliz, né, de ver, gostei de verdade. O Potter já tinha vindo, que é um amigo meu. E veio aí e... Enfim, cara, obrigado, obrigado de verdade. Pô, te acompanho há muito tempo, cara. A gente tava conversando agora, né, a respeito disso, né. Eu escutei muito Pretinho Básico indo e voltando pra faculdade de ônibus. Muitas viagens de ônibus ouvindo, cara. Cara, isso me faz pensar que eu tô ficando velho, Arthur. E eu também, porque eu tô conhecendo todo mundo que eu ouvia quando eu era jovem. Quando eu... Bom, eu trabalhei no Pretinho de 2010 a 2021. Então foram 11 anos. Quando é que era que tu ouvia, gente? Toda essa época aí, 2010 até 2000 e... Depois que o Pedro saiu, aí eu parei de ouvir. O Pedro saiu, acho que 19. É, então foi por aí que eu fui largando. É, aberto, bom, tu consumiu bastante tempo da parte que eu tava. Porque eu fiquei muito tempo na faculdade também, então. Então eu era meio obrigado a ouvir e tal. Cara, foi... É, eu tô velho, mas ao mesmo tempo experiente e feliz com tudo que a gente fez lá. Essa época foi maravilhosa, velho. Não sei o que tu mais gostava, mas eu tenho inúmeras coisas que eu me lembro, assim, e que me dão muita saudade, velho. Pô, eu lembro dos trotes, obviamente, das coberturas no planeta também, que era muito engraçado. Pô, tinha muita coisa engraçada. E aí foi, ao longo do tempo, foi dando uma diminuída. Eu senti que o pessoal começou a ficar com medo. Pode ser uma percepção de fora nossa, de ouvintes, mas... Cara, eu acho que sim. Eu acho que não só medo, mas... Cara, eu acho que começou a... Aí, aí... Bom, pode ser uma leitura mais antropológica do mundo, né? Mas eu acho que a gente acabou tendo que se adaptar. Acho que o... Tanto que a gente, né? Brincava de Pretinho Raiz ou Piada dos Anos 80, que é quando a gente... É uma coisa mais forte, assim, hoje em dia, né? E, de fato, cara, certamente, muita coisa que da época que tu escutava e que fazia o Pretinho um fenômeno, que ainda é um... Acho que o Pretinho, embora eu não seja mais um ouvinte assíduo, mas certamente tem muita gente que escuta, era do politicamente incorreto. Não tem nenhuma dúvida disso. E o Pedro Smanioto fazia parte e era um dos caras mais controversos, assim, porque ele era muito foda, assim. Mas ele sabia falar o negócio que não podia falar de um jeito tão bom que era impossível odiar e não gostar, ficar bravo. Ah, ele é um fenômeno. Assim como o Piangers, também tinha um personagem que era o Almir. Sim. E que era igualmente genial e que também flertava com o politicamente incorreto e... Pra caralho. E era isso que fez a gente um grupo muito bom, assim, cara. A gente era... Modéstia à parte, acho que a gente fez um grupo ali, naquele início ali, os guris antes, né? Claro, começou em 2007 o Pretinho, mas acho que 2010, 11, 12, eu julgo esses quatro, assim, até 13, eu acho que a melhor fase, ao menos, que eu me lembre do Pretinho, assim. A gente era realmente uma coisa meio sem noção total, assim. Mas chegou uma hora que teve uma conversa, tipo, pessoal, o mundo tá mudando, vamos dar uma segurada, ou isso foi rolando internamente em cada um? É, eu não me lembro de ter tido uma conversa, eu acho que não teve. Eu acho que a gente foi recebendo feedbacks e automaticamente a gente foi meio que cada um pisando um pouco no freio, assim. Eu lembro, por exemplo, daí, falando um pouco de mim, que tinha as cantadinhas do Geiso, e que eu lembro que teve uma hora que eu comecei, o negócio começou a entrar atravessado no meu ouvido. Eu comecei assim, caramba, isso já não sei se é mais isso. O Geiso ainda fazia e tal, mas eu já não utilizava mais as cantadinhas como uma coisa, mas não porque eu não achasse, porque, de fato, já não era todo mundo que ria daquilo. Eu achava que se tivesse gente que tava se incomodando, tinha um ponto de atenção, na minha opinião, sabe? Sim. Eu acho que fazer humor hoje tá bem difícil, tu tem que realmente, de fato, medir as palavras, né? Tem gente que não pensa assim, tem vários humoristas que se julgam de uma outra linha, aí vai de cada um, assim. Eu até nem me junho um humorista, sabe? Eu sou mais um jornalista de entretenimento, sou um cara bem humorado e tal. Mas, sim, naquela época a gente fazia humor total e aí teve, acho que naturalmente, cara. Acho que a sociedade foi fazendo, mas a gente sofreu críticas, acho, também, assim como elogios de posturas, quando, sei lá, algum tipo de mudança, a gente parou de fazer piada, sei lá, de loira, que era meio óbvio, assim, né? Em um certo momento aí muita gente criticou, mas muita gente também elogiou. Então, eu acho que foi uma mudança natural que foi seguindo, assim, a... A gente confessa que eu não sei como é que é lá hoje, se há esse flerte com o politicamente incorreto. É, pois é, eu não sei, faz tempo que eu não acompanho, não sei como é que tá os guris lá, mas, assim, na minha época não teve uma conversa, acho que a gente foi se moldando, mas erramos, certamente, porque depois aí, quando a sociedade já havia se alertado pra isso, certamente fizemos coisas, assim, que era do pretinho raiz, vamos dizer assim. Cara, eu acho que acontece, meu, eu acho que é do jogo, mas acho que é uma evolução, cara. Sim, mas eu me pergunto que tem muita gente que, quando o pretinho começou a mudar, que começou a se incomodar, né, pô, eu quero aquele programa de volta e tal. Essa mudança, ela começou a acontecer quando foi mais fácil do público entrar em contato com vocês. Ah, pode ser, Arthur, pode ser. Antes era só e-mail, né? Não, mentira, antes era comentário de blog. Exatamente. Aí depois e-mail. Aí, cara, depois começou, de verdade, a chegar muito mais fácil, né, redes sociais pessoais de cada um, Instagram principalmente, Twitter, tinha muito Twitter numa época. E eu acho que sim, acho que se permeava muito pela opinião de Twitter, assim. E, enfim, eu acho que tu tem razão, cara. Eu acho que isso pode ter acontecido pelo feedback mais imediato do que tava acontecendo e se moldava o programa. Mas, assim, foram saindo pessoas, entrando pessoas. Então, estilos novos chegaram, né, outros saíram. A renovação, eu lembro que o Federer falava muito isso, a renovação se dá naturalmente. Então, naturalmente, pessoas saíram e pessoas entravam, né? E isso ia acontecendo pelo estilo de cada um ali fazer o seu tipo de humor ou ser uma pessoa bem humorada ou divertida, assim. Então, eu acho que foi natural, cara. Tu falou que tu não se considera um humorista, mas nessa época tu se considerava... Eu me considerava, meu. Eu me considerava porque eu acho que eu fui humorista por um bom tempo. Eu sou um cara que sempre foi muito comunicativo, né? Eu fui expulso do colégio por me comunicar demais, né? Tipo, atrapalhar a aula, o convívio da aula. E... Mas sempre foi um cara muito bem humorado, né? De falar besteira e ser parceiro pra fazer merda e bagunça e tudo mais, assim, quando era PA. Bom, beleza. Passou, né? O cara começa a crescer, virar responsável de algumas coisas. E aí, eu acabei entrando no humor porque eu facilmente imitava as pessoas. E isso é da ver do humorista, né? Imitar pessoas. E aí, eu acabei fazendo stand-up por muito tempo. Entrei no Pretinho também fazendo humor. Então, eu acabava... Mas, cara, eu não tenho o talento, velho, que tem caras... Tu é um deles e tem vários, eu poderia falar, vários caras que tem piadas do cotidiano. Cara, eu sou... Eu sempre fui muito mais do improviso. Então, por isso que eu... Ao menos eu gostava, assim, das participações dos personagens que não eram... Não vinham de texto, de e-mail, né? Eram da sacada do momento, né? Então, esse reparar no cotidiano que faz com que um cara de stand-up, né? Se destaque com uma piada que tem uma puta construção pra te ter depois um punch ou apenas uma reflexão, eu acho que eu não tenho esse talento pra me manter no topo, né? Como vários caras têm. Então, eu entendi a minha limitação disso e consegui entender também que a minha... Ao menos na minha ótica, o meu maior talento é reportar, é entrevistar, é me comunicar e me dediquei a isso em um dado momento da minha vida. Mas, assim, quando tu entra na faculdade de jornalismo, o que que tu tinha em mente? Tu tinha em mente... Ser jornalista esportivo. Esportivo. O entretenimento ainda não tava no teu horizonte. É que, pra mim, meu, nada, nada pode ser feito sem humor. Entendi. E sem entretenimento. Nada, nada. Pra mim, evidente, reportar a morte de alguém, sei lá, economia e tal. Agora, meu, futebol, que é a minha área, que é onde eu me julgo jornalista de entretenimento e futebol, pra mim, cara, futebol é entretenimento, velho. Então, pra mim, futebol tem que ser tratado de uma forma com bom humor, com a seriedade em alguns momentos. Pode ser, mas, pra mim, cara, tem que ter humor e entretenimento. Então, quando eu entrei na faculdade, era pra reportar jornalismo esportivo, ser repórter. Aquela coisa tradicional, sabe? De estar atrás do gol e ler uma jogada e gritar e curtir, assim. Então, eu queria estar perto do futebol. A verdade era essa. Então, de alguma forma, quando tu entra no pretinho e tu te vê num programa de humor, é uma parada que tu fica... Não, eu curtia. Eu curtia muito. Tu curtia, mas não. Eu curtia muito. Mas, assim, tu pensou, agora eu vou ter que fazer essa parada que não era onde eu tava mirando. Cara, mas é que é difícil, né? Tu fez jornalismo também, tipo, mirar e acertar o que tu queria. Cara, no jornalismo é muito difícil. Porque, por exemplo, pra ver como eu queria, o meu primeiro estágio é na Bandeirantes de futebol. Eu era estagiário da equipe de futebol. Mas eu tive uma decepção. Porque o que a gente vê na TV não é realidade. Os caras trabalham muito, ganham muito pouco. E trabalham muito, ganham pouco. E é difícil, cara. Sabe? É muita concorrência. O mercado é complicado. Porque como tem muita gente que quer fazer aquilo e se submete a algumas... Como, pô, de repente uma infraestrutura não tão boa pra se trabalhar... Uma carga horária ruim. É, uma carga horária ruim. Então, a oferta é muito grande. Então, eu me decepcionei muito no ano que eu... Foi uma puta escola. Mas, pô, eu achava que era uma coisa mais glamourizada, sabe? Pô, tu vai... Tu vai estar no meio de grandes eventos, grandes jogadores. Cara, até chegar lá demora, velho. E nem todo mundo chega, né? A maioria não chega. Pode ter certeza. Então, eu acho que vai muito disso. Mas, quando eu entro pro entretenimento no Cazuca, dentro da RBS, que é a porta de entrada que eu vim fazer o pretinho, cara, ali eu já tava meio que, assim, não decepcionado com o futebol, mas seguia sendo a minha paixão. Tanto que tudo que eu fazia no entretenimento, eu puxava pro futebol. Você tava decepcionado com o mercado tradicional de futebol do jornalismo. Exato. Aquele clássico do produtor, do repórter. Essa coisa mais clássica, assim. Isso, cara, eu me decepcionei, assim... Como é que tem essa ponte da Bandeirantes pro Cazuca? Cara, eu fiquei desempregado, meu. Eu saí da Band e acabou meu estágio. E aí, 2005 pra 2006, em 2006 eu fui pra Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu virei repórter de política. E aí, é louco, porque de trabalhar muito e ganhar pouco, eu passei a trabalhar pouco e ganhar muito. E aí, essa decepção foi gigantemente maior. Tipo assim, quando eu me deparava, eu trabalhava três, quatro horas por dia e eu pergunto... Era muito louco eu dizer pro meu chefe, assim... Sei lá, chegava ali de manhã, nove horas pra trabalhar e tinha comissões, né, da Assembleia, que é o que a gente fazia. Então, eu ia numa comissão, fazia, né, cobria a comissão, voltava pro estúdio, gravava um boletim e subia pras rádios do interior chuparem o meu boletim e usarem. Então, pra não precisar ter correspondente do interior na capital, a rádio fazia esse papel. Então, era isso que eu fazia. Cara, na hora do almoço, por exemplo, se eu me atrasasse 15, 20 minutos, eu ligava pro meu chefe, falando, eu dei um negócio e vou te dar uma meia horinha. Cara, às vezes ele dizia assim, cara, se eu não quiser nem vem. Tipo assim, cara, eu ficava chocado, velho, sabe? Então, sei lá como é que é hoje e tal, tô falando de 15 anos atrás, 15 anos atrás era assim, velho, não sei como é que é hoje e não quero nem saber, velho, porque quando acabou o ano, raspou todo mundo, porque esse negócio de governo e tal, eu entrei por um amigo meu que me indicou a vaga, né? E cara, eu trabalhava bastante, porque eu tinha vindo de uma experiência que se trabalhava muito e não era muito correspondido. Então, eu falei, cara, que coisa horrível isso, velho. Aí saí, aí fiquei desempregado um tempo, aí, cara, não tinha rede social e tal, tinha Orkut, eu acho. Aí, eu fiz um blog com os amigos e a editora do Kazuka viu, por amigos em comum, esse blog. Cara, tinha meia dúzia de gente que entrava, mas, por sorte, uma menina importante viu e ela me convidou, ó, a gente tá precisando de um guri, porque o Kazuka não era da RBS, a RBS compra e o Kazuka é a marca jovem que começa a transitar em todas as áreas da empresa. E aí, precisava de um guri, era só a guria que trabalhava. E aí, precisava de um olhar masculino. Entendi. Em 2007, isso. E aí, a guria me convida pra escrever. Então, eu passei a fazer reportagens quase que de uma, tipo, ah, cara, as revistas, tipo, atrevidas, essas coisas assim, de comportamento jovem, entendeu? Sim, né? Então, eu ia no recreio dos colégios e faziam, a gente pensava uma pauta e fazia o comportamento. Eu acho que eu saí uma vez no Kazuka. Deve ter saído, cara. De banda. De banda. De uma banda e eu saí em algum lugar lá. Ou alguma revista concorrente que depois do Kazuka criaram-se várias outras, né? Tinha a Solto Colegial. Eu acho que era a Solto Colegial a maior concorrente, eu acho. Era isso aí. Mas aí, então, a gente ia... E a partir... Mas olha que louco. Aí, eu pedi lá no Kazuka pra criar a página de futebol do Kazuka. Entendi. Tipo, aí eu ia... Entrevistava os moleques da base. Porra, eu entrevistei o Alisson, que hoje é goleiro da seleção. Cara, o Alisson tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade. Ele era da base. Então, eu fiz uma matéria com ele e com o Muriel. Os dois irmãos goleiros da base do Inter, entendeu? Tipo, cara, eu conheço o Alisson desde 2014, velho. De 13, sabe? Há muito tempo. Então, eu sempre pedia pra fazer coisa com o futebol. Sempre pedia pra fazer coisa com o futebol. Tanto é que tem um dado momento que lá, que eu já tô no pretinho e tal, indo bem na empresa. E aí, eu bati na porta do Globo Esporte e da TV. E falei, cara, o Thiago Leifert tava bombando em São Paulo, né? Com o Globo Esporte local. E aí, eu falei, cara, vocês não vão fazer nada de humor, velho, com o futebol. Essa é a tendência, né? O Thiago Leifert tá lá mostrando pra todo mundo e tal. É, pois é, não sei o quê. Eu falei, cara, me dá uma oportunidade aí e tal. E tal, o que que tu faria? Eu, não, deixa eu me dar uma oportunidade. Tá, então, faz um piloto. Aí, eu fiz o piloto. O piloto já foi direto pro Arf, me contrataram. Aí, eu virei repórter do Globo Esporte. No meio. Aí, eu fiquei dois anos e meio trabalhando no Globo Esporte. Fazendo matéria de futebol e entretenimento. Então, tipo, eu fiz uma matéria uma vez. A chegada do Kleber Gladiador no Grêmio. Não sei se tu te lembra. Lembro, aham. E ele era pra ser o gladiador na arena. Sim. Tipo assim, ah, o garoto propaganda. Cara, eu me vesti de gladiador e fui receber ele. Eu lembro, mas não deu uma merda isso aí? É, deu, porque eu fiz uma pergunta pra ele. Ele vestiu, né, a coisa. Foi capa da Globo.com, foi capa de tudo. E essa reportagem ganhou a melhor reportagem daquele ano. E aí, foi pra Globo Nacional, essas coisas. Então, aí, era o meu sonho. De fazer futebol e entretenimento, tá ligado? Então, já até faz muito tempo que eu quero fazer isso. Então, eu consegui fazer no Globo Esporte também. Cara, fiz várias matérias, meu. Eu lembro que eu fiz uma matéria, meu, que os caras piravam, velho. Que foi o que eu peguei, minha referência, que o CQC fez lá. Muito partindo de edição. Então, o que eu fiz? Eu fui na torcida do Grêmio. Era um Grenal no Beira-Rio. Fui na torcida do Grêmio e perguntava palavras. E depois fui na do Inter. Eu perguntava palavras que eu conseguisse formar o hino do rival. Baseado na edição. Então, eu tive assim, até a pé nas irenezas. E no Inter, nem me lembro a parte que eu peguei do hino do Inter. Mas, glória do desporto. E aí, eu fiz. E aí, entrava cada torcedor dizendo. Glória. Desporto. Nacional. Então, baseado na minha pergunta. Eu fazia. Então, eu fiz a torcida do Grêmio cantar o hino do Inter. E a do Inter cantar o hino do Grêmio. Então, cara. Foram várias matérias que foram legais. Que eu tenho muito orgulho. Fiz. Sei lá. Era a época que o Neymar estava no Santos. Então, o Neymar ia jogar contra a dupla Grenal. Eu fiz chegada do Neymar. Aí, tinha as guliazinhas com cartazes do Neymar. Aí, eu ia lá. Brincava com elas. Brincava de pompom. Não sei o que. Recebeu o Neymar. Então, eu fiz várias coisas legais. O nome do quadro era Bola Fora. Dentro do Globo Esporte. Então, cara. Eu sempre busquei fazer futebol e entretenimento. Sempre. Sempre. Era o que eu fazia. Eu comecei. Quase, vamos dizer, pela porta dos fundos. E agora, hoje, eu estou fazendo isso também. Porque eu faço entretenimento lá no meu podcast. Lá no Assado. E futebol é o principal. E do Cazuca para o Pretinho? Como é que se faz a ponte? Dentro do Cazuca, tinha várias áreas. Várias mídias. Então, o Cazuca era a marca que respingava em rádio, TV, jornal e internet. Aí, abriu uma vaga no CQC em 2009. O oitavo integrante do CQC. A Mônica Iosi que ganha. Eu acompanhei isso, eu lembro. Tá. Aí, eu mandei um compilado de coisas que eu tinha feito no Cala Boca Piangers, que era o programa da TV Com que a gente fazia. E mandei para concorrer. E aí, passei. Eram 28 mil inscritos. Ficaram 16. Não, ficaram 24, acho. E aí, me chamaram. Aí, eu fui. Fiquei entre os 16. Beleza, fui eliminado. Voltei. Só que isso chamou a atenção do Fetter. Entendi. Porque eu trabalhava no Cazuca, não tinha nada a ver com o Pretinho. Nada. O Pretinho veio para a Atlântina em 2007. Esse CQC em 2009. Então, eles ficaram dois anos super bem e tal. E ele começou a pensar em renovação. E aí, eu falei. Agora voltei. Que legal. Vou ganhar alguma oportunidade na RBS. E não chegou a ter uma oportunidade concreta. E aí, início de 2010, o Fetter me mandou um e-mail. Disse, cara, chega aqui. Quero conversar contigo. Só que a minha ligação com o Fetter era de ter entrevistado ele num planeta Atlântida. Sabe? Ou ter feito alguma matéria no Cazuca com ele lá dos guris. Então, ele me convida. E me convida diretamente para trabalhar. Tipo, cara, preciso de ti. Saiu o Doutor Pimpolho. Eu acho que fazia umas esquetes de humor na RBS, na Atlântida. Que eu acho que o gurisão foi para a Jovem Pan. Então, ele vendia a esquete de 30 segundos, assim. Um minuto no intervalo dos breaks. E aí, ele tinha perdido o humor. Entendi. E aí, ele falou. Cara, preciso de humor. Aí, ele me falou. Cara, preciso que tu faça. Aí, eu fazia trote. Fazia muita brincadeira no Cazuca já. Ele falou. Cara, eu quero que tu faça isso. Que tu faça no Cazuca. Eu quero que tu faça aqui. Só que só faz com gente famosa aqui. Vamos. Mas no caso que tu fazia trote? Vídeo. Era bizarro. Juro. Eu botava uma câmera. Uma câmera mesmo, assim. Não era uma câmera boa, assim. Era uma câmera de fita. Aqui do lado, pegava um telefone fixo. Pegava um jacaré, que chama. Tu grampeava a ligação. Num gravador. Uma fita. Dava um rec na gravação. E eu brincava de passar trote. Inventava uma... Eu tô lembrando disso. Isso saiu no YouTube? No YouTube. E era na redação, né? Isso, era na redação. E as vezes o Piangers participava, né? Isso. Eu lembro. E as pessoas estavam trabalhando, assim, sabe? E eu passava trote no ambiente de trabalho. E o nome era Liga Duda. O nome do quadro. Eu vi muito esses vídeos. Puta, eu tô lembrando de tudo agora. Sim, cara. A gente tinha um potencial bizarro. Se a gente tivesse continuado ali, sei lá onde é que tinha estado. Puta, eu tô lembrando até do lugar. O Piangers vinha às vezes participar, né? É, que o Piangers tinha um outro quadro dele que era o Saco do Piangers. Serviço ao consumidor ousado. Então ele respondia perguntas que os caras mandavam nos vídeos. Ou não sei como é que chegava as perguntas. E ele respondia. Só que o Piangers é genial, entendeu? Tipo, não tem como competir com ele. Ele é foda. Ele era, cara, acho que foi outro cara mais... Se não o mais brilhante, assim, que eu trabalhei. Então, aí ele me falou, cara, eu fico o dia inteiro fazendo malando merda aqui, imitando as pessoas. Bota uma câmera e grava isso aí, velho. E eu falei, tá bom. Aí eu fazia trotes, né? Até acho que tem um que outro no meu canal lá. Se inscrever, liga a dúvida que é pra tu sair. E aí o Federer queria que eu fizesse isso na rádio. Só o som, né? E assim foi. E aí ele que colocou o nome de Cabelo no Espaguete, que é alguma coisa que incomoda. Então o nome era Cabelo no Espaguete. E aí a premissa era pessoas conhecidas, né? Pra ter uma identificação fácil do público que eu visse. Mas aí nessa hora tu já entra como um cara do pretinho ou você tá fazendo trote pra Atlântida? Era trote pra Atlântida, só que, cara, quando ele roda isso no pretinho, meu, dá uma semana e todo mundo queria saber quem é que fazia. E aí foi uma explosão, assim. Uma explosão que ele falou, cara, tu precisa entrar. Tu vai entrar, só que, meu, tu vai entrar só com personagem. Tu só usa teu personagem. E aí foi que o Geiso explodiu, né? Que era um personagem que eu fazia e que explodiu, cara. O Geiso, assim como o Alcemar, depois explode, que é um personagem mais recente. O Almir teve a sua época. Acho que todo mundo teve a sua época. O Geiso teve a sua época. Como é que tu absorveu essa explosão no Mor do Sul dentro de um programa tão pica como era o pretinho? Como é que foi pra ti, pessoalmente? Porque, tipo, quando eu falei que tu não mirou nisso, é porque tu não tava pensando, eu quero trabalhar no pretinho e fazer o humor. Não, é verdade. Daqui a pouco o negócio acontece e tu te vê com esse potencial cômico. Como é que tu absorveu isso na época? Termos pessoais, velho. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim. Como é que eu vou te dizer, cara? Assim, nunca o sucesso, mesmo que... O sucesso é muito relativo, né? Tu pode ser o cara mais famoso do teu bairro, o cara mais famoso da tua cidade, o cara... Ali a gente tinha uma exposição na nossa região, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina Grande, que isso nunca foi pra mim uma coisa que eu usasse de forma ruim, pejorativa. de... Então, isso nunca foi algo que me subisse a cabeça, né? Profissionalmente falando, eu falei assim, cara, aqui tem uma coisa muito foda, velho. Tanto que eu começo a fazer show de humor e ninguém fazia show de humor lá na rádio. Era o Duda 3 em 1, não era? Era o Duda Garbo 3 em 1, ninguém fazia. Aí eu falei, cara, vou fazer isso. Aí eu comecei a fazer. Aí tinha o Britinho, que era o Paulo Brito, o Santaninha, que era o Paulo Santana e o Geiso. Então, eu fiz um show dos três. Aí eu comecei a viajar, a ir no teatro, a alugar o teatro e eu... Então, no início, tomava uns pau, malotava e tava indo bem e tal. A exposição da rádio era super boa, a gente tava num hype. E aí começou... Então, eu passei a curtir o momento, porque, de fato, era muito bom, velho. Sabe? Era uma diversão, mas passou a ter uma responsabilidade. Essa que nós conversamos no início do programa e a responsabilidade de resultado, de seguir inovando, de continuar fazendo as pessoas curtirem. Então, o meu tesão pessoal era esse. Porque eu sempre fui de gostar de proporcionar alegria. Sei lá, quando pequeno, a gente percebe isso quando conversa com os pais. Sempre gostava de fazer a piada na galera, pra todo mundo rir e tal. Então, isso é uma coisa que tu fazia sem saber e que passou a ser profissão. Um pouco por acaso... Cara, acho que foi um pouco por acaso, mas eu fui aproveitando as oportunidades que foram me dando e eu fui indo. Poderia ter parado por ali, ter pego a direita e mudado o rumo. Sim. Não, eu fui indo porque eu tava gostando, velho. Sabe? E lidar com o palco foi difícil? Cara, foi difícil, meu. Mas eu me preparava muito, cara. Por saber um pouco da minha limitação. Então, eu lembro que tinha uma... O público comparava muito eu e o Pedro, porque nós surgimos muito próximos. E comparavam muito, porque a gente surgiu muito rápido, com muito talento. O Pedro bem mais que eu, diga-se de passagem. Mas os caras comparavam muito, porque eu era muito mais transpiração e o Pedro muito mais inspiração. Cara, o Pedro é um artista. Ele é foda, ele canta, ele dança, ele faz o que ele quiser. Só que eu era extremamente mais dedicado, focado, profissional. Não nessa palavra de que ele não tava nem aí. Era assim, cara, preciso entregar um trote inédito por dia. Cara, eu não sossegava enquanto eu não entregasse, entendeu? Então, era nesse sentido. Então, tinha uma mínima comparação. Isso foi bom pra nós crescermos juntos. A gente sempre se deu bem, embora existisse essa comparação. A gente é muito amigo até hoje. E a gente já conversou, os caras queriam nos botar um contra o outro. Bah, é verdade, queriam. A gente já trocou essa ideia, sabe? O público, no caso? É, o público. Os caras comentavam. Tipo assim, ah, o Duda é muito sem graça. O bom é o Pedro. Ah, não, mas o Duda é bom também. Não é só... Tinha essa maneira. E certamente que se isso chegar no Pedro, ele vai dizer que acho que ia acontecer isso mesmo, sabe? E a gente nunca chegou... Até que teve um dia que nós trocamos uma ideia e a gente falou, os caras queriam fazer bar. E às vezes eu falava pra ele, porque como eu tava sempre um pouquinho à frente dele, no sentido de experimentar, então eu fui pro palco antes, eu tomei um pau antes e eu consegui lotar teatro antes. Depois o Pedro fez uma carreira maravilhosa. Porra, lotou acho que duas, três fiergs numa noite, assim. Coisa que eu não fiz. E aí eu avisei algumas coisas pra ele e ele disse, cara, tu tinha razão, velho. Tu tinha razão em algumas coisas, sabe? Que eu avisava pra ele, que eu alertava ele, que às vezes as pessoas diziam, ah, ele tava dizendo aí porque ele quer te derrubar. Coisas assim. E nunca, velho, sabe? A gente se dá muito bem até hoje, velho. Muito bem mesmo. Aquela confusãozinha que deu do Rafinha lá ficou por essas mesmas. Ficou pra trás, cara. A gente ficou uns dois meses sem se falar e eu fui atrás dele. Ele me ignorou. E aí depois, acho que algum amigo em comum tava com o Pedro, ele pegou o atos desse cara e mandou, eu te amo, filho da puta, não sei o quê. Jamais vou deixar de... Eu só te xinguei porque eu te amo. Eu falei assim, cara, eu nunca duvidei disso. Eu só queria dar a minha versão. E, cara, essa treta demorou dois meses, mas a gente... Eu mandei mensagem, ele não me respondeu. E aí depois, cara, normal, assim. Tipo, esses dias a gente tava junto até no evento lá da Cateola. E falamos, nos abraçamos e nada mudou, assim. De verdade, a gente segue trocando ideia e falando sobre tudo e relembrando. e eu tô muito feliz que ele tá bem lá fazendo as coisas dele e eu tô super bem no meu lá. E aí ele... Porque ele falou, ah, não vou no coisa porque é um programa de fofoca e tal. Eu falei, cara, tá tudo certo. Eu não respondi e nem vou responder isso porque, cara, certamente falou, né, no calor do momento que se irritou. Não tem problema nenhum. Mesmo que ele pense isso, é a opinião dele e é justo que qualquer um pode pensar que o programa é ruim, não querer ver, não querer participar, faz parte, tá ligado? Pra quem não sabe, o Rafinha falou umas merda do Pedro lá no teu programa. Só que aí que tá. Vou tentar, né, o Rafinha, de fato, não conhece o Pedro. Ao menos não conhecia até aquele dia. E o Rafinha tava sendo extremamente irônico. Assim, é, porque tá com inveja, não sei o quê. Gordo. É, esse gordo, aquele jeito que quem conhece o Rafinha minimamente sabe que ele tá, assim, é, sabe, tipo... E aí, e aí, cara, eu comecei a rir porque eu achei engraçado, velho. E aí, os caras, tu não defendeu o Pedro e tal? Sim. Eu falei, cara, acho que eu não preciso defender o Pedro, acho que eu não preciso ninguém pra defender. O que eu poderia ter tido é pensar que algumas pessoas poderiam entender aquilo como verdade. Tudo que eu mandei pro Rafinha, o Rafinha assim, pá, cara, por que é que eu mande uma mensagem pra ele pedindo desculpa e tal? Porque, cara, pelo amor de Deus, cara, o Potter também é amigo da gente e também, esse cara, ah, que confusão, o Rafinha me disse, ah, que confusão que eu te meti, cara, desculpa e tal. Eu falei, não, cara, acho que um dia ele vai ver que não tem nada a ver e tal. Então, ele tava fazendo uma... Sei lá. O personagem Rafinha que ele faz, né? É, ele faz... Que tudo é uma merda, todo mundo... E ele não conhece ninguém no personagem dele. Quem é esse cara mesmo? É... Quem é esse cara? Eu não sei quem é. O Rafinha nunca conhece ninguém. Ele erra o nome de propósito. É, de propósito. Como é que é? O Gabrielzinho? Não, Pedro. Pedro? É. Pá! Isso, ele faz isso, entendeu? Então, o cara que consome o Rafinha um pouco mais ia ver... Tanto que nos comentários desse vídeo, do corte, que os caras dizem assim, ah, o Rafinha sendo Rafinha, quem não percebe que ele tá sendo irônico, sabe? Mas, de repente, chegou atravessado ou alguém contou pro Pedro, né? Tipo, ah, o cara falou mal de ti, aí não sei se o Pedro chegou a ver e tal. Mas, cara, passou e... Agora, certamente passou, porque a gente já falou isso algumas vezes e já nos reencontramos, nos abraçamos e tá tudo certo, assim. Então, voltando lá pra história do Cazuca Pretinho, tu entra pra fazer trote pra Atlântida e vira um membro fixo do Pretinho e aí fica 11 anos no programa... É, ficou 11 anos. Fixo. Fixo. O Pretinho sendo o maior programa de humor do Estado às 13h às 18h, sempre com audiência alta, né? Quando que entra o Sala de Redação? Em 2016. Setembro de 16h. Aí, o Paulo Brito sai da RBS, que o Paulo Brito é o principal narrador da empresa, né? E aí abre... Aí o cara que fazia torcida, porque eu fui, na verdade, pra fazer duas coisas na Gaúcha. Ser repórter do Grêmio de torcida, desculpa, e ir pro Sala de Redação. E aí, quando sai o Paulo Brito, eles levam o Luciano Perico, que era repórter de torcida, para a narração e fica uma lacuna na torcida. E aí eles mudam a maneira de ver. Eles botam repórteres identificados. Então, botaram o eu no Grêmio e a Kelly Matos no Inter. Então, eles botaram pessoas que falavam os seus times, né? E aí, isso é setembro de 16h. Só que como o Sala de Redação era diariamente na hora do Pretinho, então eu fazia o Sala de Redação a uma e o Pretinho a seis diariamente. E ainda fazia o Bola às onze e o Tava Zando às três. Então, tipo assim, cara, eu não parava de falar, eu não me aguentava mais. Tipo assim, eu não queria mais estar comigo. Sabe? Eu estava surtando, aí eu peço para sair do Tava Zando por sanidade mental. E aí depois, bom, e aí depois é uma história mais recente que é o que acontece aí para eu, que é o, assim, o estalo para eu sair da rádio e tudo mais. Mas a entrada no Sala e nas jornadas, né, o que também quebra o meu ritmo de viagens de humor e eu já estava meio que deixando de fazer show, né, falando um pouco ali da parte de comediante. Ali eu deixo de fazer o meu espetáculo, né, o Duda Garbi 3 em 1 e passo a me dedicar quase que a futebol e entretenimento em rádio e eventos pontuais. Quanto tempo ficou no ar o Duda Garbi 3 em 1 no ar do encartaz? É, sete anos. Sete anos? Seis anos, sete anos. E era os personagens que tu fazia na rádio e tu fazia no palco, né? Foi isso? Ah, cheguei a gravar um DVD, ele foi... Eu lembro que era um dos primeiros DVD de comédia que tinha para comprar. Foi o primeiro DVD, eu acho... Tá, vamos lá. Na net lá, não tinha para comprar. Isso, foi o primeiro no streaming que no Now tu podia comprar no Now. Foi o primeiro humorista gaúcho. eu gosto dessas estatísticas, assim. É bem coisa de gaúcho, né? O primeiro humorista gaúcho a estar num streaming. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Mas, claro, respeitando o Guri de Uruguaiana que certamente gravou DVD, o Cris Pereira, acho que tinha o Primeiras Damas que eram... Também foi antes, acho que... Mas eu não me lembro se gravou DVD, mas, enfim, lotava teatro pra caramba. e aí eu entro desse jeito, faço tudo a garba em 13 em 1, gravo um DVD lá em Blumenau. O DVD foi quase que um registro do final dessa história. Eu gravo em agosto de 16. E aí eu paro de fazer ele em 17, assim. Acho que eu devo ter feito meia dúzia em 17 e parei. E aí meio que acaba, assim. Quando te convido pra participar do Sala, tu sabe o que é o programa, porque eu imagino que tu ouvia também quando era jovem e tal. Sim, sem dúvida. Tu sabia a loucura que era aquele programa, né? E aí tu ficou muito nervoso pra entrar naquele lugar com um monte de gente experiente, com aquela discussão acalorada. Cara, não fiquei nervoso, velho. Assim, eu sabia porque, cara, assim, é um assunto que eu domino. Assim, futebol é uma coisa que eu lido desde criança. Então, falar de futebol, opinar futebol... E eu já fazia a rádio há muito tempo, já conhecia os caras que faziam o programa, porque encontrava no corredor. Algumas vezes o Pedro Neto me levava no bate-bola da TVcom, eu já tinha feito o Globo Esporte, eu tinha uma certa experiência de lidar com esses caras. Mas não todos os dias e não confrontá-los em debate ou convencer que a minha ideia é melhor que a tua ideia, que é isso que é o debate, né? Não é briga. Que era o que os caras faziam muito, né? E aí, cara, eu entrei sem mudar o meu estilo, entendeu? O que foi, o que nem todo mundo gostou e o que agradou muita gente. Pesquisas internas lá mostravam que eu vinha com uma popularidade enorme. Assim, sabe? Era muito grande. Os caras... Algumas pessoas internamente mostravam as pesquisas qualitativas, as que chamam, sei lá, quando reúne pessoas, assim, os caras fazem e tal. E o meu nome tinha, assim, beirava 90% de aprovação. Então, eles mantinham tudo certo, entendeu? Na RBS, não sei se faz hoje ainda, mas fazia esse tipo de pesquisa pra poder manter. E pode ser que algumas mudanças também tenham sido feitas baseadas em pesquisa. Mas tu sentiu alguma dificuldade no período inicial ali de entrar nas conversas, de falar a parada que tu queria falar? Nada? Nada. Eu imagino que eu ia ficar completamente intimidado ali pelos caras. Cara, não sentia, mas eu respeitava muito, assim como eu saí respeitando, mas assim, eu tentava impor a minha... Porque o debate, eu lembro que tinha algumas pessoas, e isso até, esses dias eu tava falando, falei no Inteligência ali, que foi a primeira vez que eu falei, que tinha uma maneira que eu não consigo ser, que é a maneira agressiva, impositiva, contundente, eu consigo dar a minha opinião de uma forma mais contundente, mas eu não consigo ser agressivo com as pessoas. Que era uma marca do Sala. Que era uma marca do Sala. Então, tipo assim, eu falei pros caras quando eles me levaram, eu não sou esse cara. Vocês estão procurando um cara que vá, sabe, eu não posso, eu não tenho o direito de representar a torcida do Grêmio, porque elas são oito milhões de pessoas, e pessoas que pensam diferente dentro da própria torcida. Então, assim, vocês estão contratando o Duda pra falar a opinião dele, tá? Mesmo que eu seja gremista e vou querer sempre o bem do meu time, porque, de fato, eu quero, né, mas eu não vou passar por cima a qualquer custo, não sou assim, não consigo. Assim, não, não, tu pode ser como tu quer e tal. E isso, algumas pessoas mais conservadoras comparavam com os times antigos do Sala, né, que o Sala tem mais de 50 anos de idade, né, acho que o programa mais longevo do rádio. E essas críticas, assim, vinham e eu achava, cara, é isso aí, cara, mas não, o programa mudou, cara. As pessoas saíram, algumas, inclusive, até faleceram, né, então não tem como a gente conseguir trazer esses caras de novo. O programa que, que, né, que nos fez chegar até aqui, é, esses caras não existem mais, cara. Esse formato não existe mais, então não adianta a gente, é, reclamar, brigar e tal, é isso aí. O meu estilo é esse e é assim que eu vou, que eu vou tocar, velho. Existia uma resistência de uma parte do público e aceitar a nova roupagem do Sala, é isso? Eu acho que existiu, meu, eu acho que sim, mas isso não chegava até mim, assim. Entendi. Eu não, eu não, eu não fazia o que eu chamo de ego search, né, escreve teu nome no, no, no Twitter, pra ver o que estão falando de ti. Isso é uma, é uma cagada enorme. Eu não faço isso, eu fiz, fazia isso quando eu era, tava começando por insegurança, no momento que eu passei a entender meu trabalho, saber que eu tinha uma mínima relevância, que o meu nome, é, tinha um peso, a minha opinião, influenciava pessoas. Falei, cara, se eu começar a, a me influenciar por tudo que tá todo mundo falando, e, e outras pessoas que não tão nem aí pro meu bem estar, aí eu vou enlouquecer, cara. Só que é difícil, né, trabalhar com futebol, porque a galera que acompanha futebol, os caras são malucos, e xinga, e ameaça, e briga e tal. É, não, é muita paixão. Consegue se blindar em relação a isso? É, é difícil, cara, tem que ter muita cabeça. Eu acho que, eu acho que tem que ter mais cabeça pra isso, do que pro sucesso repentino que aconteceu com o Geis, ou com o Pretinho ali, sabe? Eu acho que o futebol, ele é um, ele é, ele é bem mais difícil, meu, porque, outra, e outra era um posto, cara, que, que era muito desejado, sabe? Então, era muita gente secando. Por eu ter começado, os caras achavam que qualquer escorregado vão tirar ele, né? Entendi. Entendeu? Então, ah, eu sentia que tinha isso. E amigos próximos também, me diziam que, que, né, que tinha isso, assim, sabe? Os caras torcendo pra eu errar, pra eu ir mal, pra eu escorregar e tal. E, mas, cara, eu ia ir devagarinho, eu fui indo, fui indo, fui mostrando como é meu estilo, pontuando, criticando quando tinha que criticar, elogiando quando tinha que elogiar, mas, sem nunca ser grosseiro com ninguém, sem passar por cima de ninguém. dificilmente tu vai achar uma, alguma treta, a minha aí, porque, eu, eu, não é como eu sou, né? Mas eu lembro de uma que eu tava ouvindo, eu sempre escuto o Sala, né? E até hoje ainda escuto. E eu lembro que uma vez tu falou alguma coisa e o Guerrinho falou, ah, vai fazer torcida, tem que fazer torcida. Eu fiquei, puta, garante. Não, isso é... Na hora ali, isso bate mal ou fica só ali mesmo? Porque tinha aquele papo, né? O Sala de redação, os caras brigam ali e não sai dali a parada, mas eu sei que saia às vezes. Cara, acho que com os velhos, né? Carinhosamente falando assim, acho que com os velhos eles iam adiante, né? Tipo assim, acabava, os caras mexem que uns que outros, né? Cara, com o Guerrinho, às vezes, o Guerrinho levantava a voz direto pra mim, porque, enfim, Guerrinho é colorado, era um choque de geração também, de ideia e tal. Muita gente pegou isso pra si, então, achava que isso era um calo pra mim, tipo, ah, não sabe nada, vai ter torcido e tal. E, e cara, quem não, mas o que a maioria não sabe é que o Guerrinho e eu, tinha uma relação de intimidade a ponto disso não, 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 não ficar mal pra mim, entendeu? O Guerrinho foi um dos que, que foi um dos primeiros a irem no assado. Quando eu saí, ele, eu, eu fui eu que fiz a conta do Guerrinho no Instagram, por exemplo. Eu que peguei o celular, fiz e dei pra ele, ó, meu, é isso aqui que tu tem que fazer. A minha amizade com ele, ela é maior. Ele ter dito isso, meu, não, não me abalou. Se tu pegar esse dia, eu, eu acho que eu falei assim, cara, eu faço torcida com muito orgulho, velho. é, eu, é, né, no calor do debate, ele tenta me diminuir, e, 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 e eu, já, já, já entendeu onde é que eu tava, eu disse, cara, não tem problema, eu faço torcida com muito orgulho, não tem nenhum problema, cara, isso aqui, tanto que no decorrer do programa, ele, ele amansa, porque ele percebe, cara, acho que o tom foi um pouco acima, e passou, sabe? Mas muita gente tentou usar isso, sabe? Sim. Tipo, aí, quando eu ia na coisa do Grêmio, os caras, muita gente positivamente, né, porque a gente, né, de uma forma idiota e errada, a gente lembra mais das críticas, né, mas muita gente, mas muita gente, quando eu ia pro Grêmio, depois os caras diziam, meu, não deixa mesmo, para, a gente gosta, a gente tipo, ah, caralho, não sei o que, eu tô falando aqui dos, dos negativos, mas, cara, não tem nem comparação, era muito mais positivo, muito mais, muito mais, senão eu não teria saído da RBS e ter levado uma base tão grande e o meu trabalho ter, né, estar indo tão bem, senão eu estaria, já, sei lá, esquecido por aí, né? Quando que, quando que tu sai do, do sala de redação, tu sai junto tudo, do pretinho, da RBS, tudo ao mesmo tempo? Dia 9 de março de 2021, foi o meu último dia. E isso, isso aconteceu porque tu queria fazer coisas por fora também, e a RBS não aceitou? É isso. É isso. E aí tu... Também. Também? Isso que tu disse é um pedaço, assim, né? Essa é a ponta do iceberg, assim. Mas o que mais que teve? Cara, teve uma parada pessoal também nisso, assim, de não estar feliz, de... Cara, eu tive fobia de torcida, de público, e... Então, quando eu ia nos estádios e as pessoas... Esse negócio de cobrança e tal, já tava demasiado... Estavam começando a me fazer mal. Mas o que que era essa cobrança? Não, cobrança por falar isso, falar aquilo, tu não sei o que, parará, mas não era isso. Isso, tô dizendo assim, esse momento bélico que o futebol tava entrando, tava me fazendo mal, aliado a inúmeras outras coisas, como não tá mais feliz com o que eu fazia de trabalho, entendeu? Eu já não tava mais feliz com o meu dia a dia, né? O... O... O sala já não era mais uma coisa que eu gostava de fazer, já era uma coisa meio pesada pra mim. Tem um motivo ou tu só enjoou? Cara, eu enjoei, velho. Eu enjoei e eu tava querendo fazer mais, eu tava me sentindo uma paisagem, tá ligado? Pra mim tava muito fácil. Entendi. E eu não consigo ficar estagnado, velho. Sabe? Tanto que quando eu entro no sala em 2016, foi uma coisa muito importante, porque eu não sei se eu não ia tá já pirando naquela época. Porque quando tu entra no sala, é como se eu tivesse trocado de emprego, entendeu? Ou ganho um novo desafio. Cara, e eu já tava precisando me desafiar de novo. E isso que eu tô fazendo hoje, nada mais é do que um desafio, entendeu? Então, aliado a muitas coisas, como eu não poder fazer coisas externas, né? Não poder fazer publicidade nas minhas próprias redes. Cara, a remuneração ser muito abaixo do mercado é uma coisa que te incomoda, porque se tu tem um complemento que é permitido, isso, isso, né? Isso se... É, isso equilibre e tal. Então, não poder, aliado a isso, a não... eu tá trabalhando demais, não ter esse tempo pra poder... Tipo, foram 12 anos trabalhando de segunda a segunda, quase, né? Os caras vão dizer, pô, eu não quero mais nada, tá aqui, pô, barbado e tal. Cara, eu não... Pô, eu não tinha Natal, eu trabalhava no dia 30, 31, eu tinha uma folga, assim, né? Meu pai mora em São Paulo, então dificilmente eu conseguia passar datas com a minha família, agora eu já tava namorando, então era difícil conciliar, então, cara, foram várias coisas que pesaram, não só uma nem duas, que quando tu coloca na balança, tu vê assim, cara, tem alguma coisa aqui que tá me incomodando, são várias coisas, que eu acho que dá pra fazer outra coisa, então, eu queria me desafiar, queria fazer uma outra coisa, que lá tava muito, tava uma paisagem. Eu entendi, de alguma forma, um comunicador, um jornalista, um comediante no Sul, pra ele chegar no topo, é chegar no topo da RBS, Estar na sala, ter participado do Pretinho, é o topo lá, não tem mais pra onde ir depois disso, né? E tu já tava nesse topo. Aliado a... Eu já tinha, eu, né, como repórter de torcido, eu tinha feito a final da Copa do Brasil, da Libertadores, do Mundial de Clubes, tinha ido à Copa do Mundo, fiz a Recopa, todos os gauchões, eu fiz coisas muito significativas, participei da cobertura lá, de Nunoz, eu entrei no vestiário do Grêmio, entrevistei todos os jogadores, com a taça, tirei foto com a taça, dentro do vestiário, tipo assim, eu fiz coisas que, que me lembra da nossa conversa, ou que ele queria ser jornalista esportivo, eu fiz coisas que me, que eu consegui, né, sanar, todas as minhas vontades. Esse buraco. Tudo isso eu consegui, tá ligado? Então eu não tinha mais pra onde ir, velho. Isso começou a me, a, a, me dar uma angústia, velho. A me dar uma, então foi uma série de coisas, tá ligado? Não foi só, ai, que eu ganhava pouco, ai, porque a RBS não deixava fazer coisa, não é isso, cara. Era muita coisa, é difícil explicar, só que aí, quando tu senta com a empresa, é, de uma forma madura, que a RBS foi super profissional comigo, beleza, tu tem um anseio, vamos, vamos estudar teu anseio. E aí eu mostrei que o mercado tava mudando, isso que tá acontecendo aqui, e outros movimentos, e a empresa não enxergava como eu enxergava, eu passei a não me ver mais na empresa, né? E aí eu falei assim, olha, vocês não tão entendendo o que eu tô falando, cara, a gente não tá conseguindo falar a mesma língua, de repente seja o momento de eu, de eu sair, vamos fazer uma maneira legal pra todo mundo. Sim. Vendo de fora, parece ser uma, uma cagada, porque se tu ainda estivesse lá, tu ia estar levando muita gente pra lá, né? Porque o teu programa no YouTube tá trazendo muita, muita audiência, muita gente que não te conhecia, e que ia conhecer os programas da RBS, né? Cara, eu montei isso em PDF pros caras. Não sacaram? Por que tu acha que não sacaram? Desenhei. Uma visão muito tradicional de mercado? Cara, ai, difícil de dizer, porque assim, eu não quero, não é a RBS. Entendi. São pessoas que naquele momento estavam, sabe? Eu acho que essa, acho que a minha saída, o meu movimento alertou, eles, né? Eu digo a empresa. E que bom que ter alertado. Eu não tenho nenhum problema de ter sido, tipo assim, de ter saído da empresa e pra empresa mudar o seu olhar, porque eu sei que outros profissionais estão tendo liberdade pra criar fora. Estão tendo oportunidade de fazer publicidade fora, de participar de, enfim, de conteúdos externos. e tá todo mundo feliz agora, né? Mas foi baseado no meu movimento. Isso eu sei porque me falaram. Entendi. O que me deixa triste nesse momento, meu, é saber ainda que algumas pessoas entendem que eu seja concorrente da empresa. E isso é uma loucura. É, e eu fico muito triste com isso. Eu não fico triste com a empresa, né? Porque os donos das empresas, da empresa, né? Enfim, a empresa agora tá mudando a gestão, não sei exatamente como é que tá lá. Mas assim, os donos são meus amigos pessoais, né? Quando eu comecei a sair, eu recebi a ligação dos donos e perguntaram assim, o que que tá acontecendo? Por quê? E aí eu expliquei. E eles, atônitos, assim, é, tá acontecendo. Então, alguma coisa tá acontecendo e a gente não tá entendendo. Né? E eu acho que a minha saída, então, foi um estopim pros caras terem alguma ideia, do que que tá rolando e tomara que as pessoas que tenham ficado lá, que tenham se beneficiado desse movimento, estejam felizes. Eu fico muito feliz porque todos são meus amigos. Eu só quero insistir nisso, a RBS, eu não tenho, pelo contrário, eu devo muito, muito, muito. É uma empresa que, porra, eu nasci lá, que são 15 anos trabalhando lá. Mas algumas pessoas, no momento ali que eu negociei a saída, pensavam muito diferente de mim. Então, cara, os incomodados que se retirem, tudo certo. Essa ideia de concorrência é esquisita, né? Porque não é concorrência. Eu não consigo entender. Eu não consigo, eu não tive oportunidade porque também nem quero ter de conversar com quem pensa assim. Porque pra mim é um pensamento tão atrasado, velho, que eu não quero nem saber. Vocês não estão transmitindo ao mesmo tempo o mesmo programa, né? Eu não consigo ter a... Eu não consigo entender qual é o pensamento. Eu consigo entender, velho. E o que a gente tá fazendo aqui, meu, que é tu me entrevistar, porventura, tu possa ir lá e a gente conversar. Eu fui no Inteligência, o Vilela pode ser que vá no meu, eu fui no Rafinha, o Rafinha vai no meu. E a gente fazer um cross de conteúdos. Isso a empresa não consegue entender, assim. Sabe? Que não é concorrência, que na verdade tá todo mundo no mesmo canal. e tá todo mundo crescendo. Eu acho, eu achava, né? E eu mostrava isso pros caras que eu falava pra esse cara, cara, se vocês me derem a oportunidade, eu posso conseguir crescer na internet e trazer esse público pro tradicional e vocês me... Fazer a gente girar isso aqui e, pô, entregar, por exemplo, patrocínio de duas formas. Então, tem o digital nesse cara e tem a coisa... Eu tenho patrocinador hoje que tá nos dois. Eu tenho uns quatro marcas que estão comigo que estão no grupo. Sabe? Então, cara, eu não consigo, eu não consigo, eu não sei. Até hoje é assim, meu. Porque tem ex-colegas meus, né, que eles... Imagina, eu não posso nem falar o nome porque vai ser ruim pra eles. Mas que eu convido os caras e disseram, meu, eu não posso ir. Não posso. E outra, não posso falar o teu nome no ar. Caralho. Loucura. Loucura. Uma loucura. Esses dias, eu tava... Quando eu saí da IBS, eu fui jogar, fazer uma websérie no São José, né? E aí, me falaram que os caras... O cara... Um repórter lá veio me entrevistar e tomou a chamada. Porque era Inter-São José, o Grêmio-São José e o cara parou, Duda, conta um pouco do São José, dá um bastidor aí pra nós entender o clube. O que tá acontecendo? Pô, aconteceu isso, isso, isso. Deve jogar o fulano, o meu trono, essa característica é essa e tal. Cara, nada mais do que uma reportagem tem que fazer, né? Pegar alguém de dentro pra te dar um view maior. E tocou o celular, disse, não é pra entrevistar o Duda. Cara, esse não. Esse não. Cara, que louco. É triste, cara. Eu fico muito chateado, velho. E quando tu te vê fora dessa empresa aqui, tu passou 15 anos, trabalhou em vários programas e tal, tu sai e aí tu chega em casa, olha pra parede e pensa, agora eu tô fora da empresa. O que eu faço agora? Cara, nem deu tempo de eu pensar. Eu vou te explicar por quê. Porque enquanto eu ainda tava lá, eu tava negociando com o São José e a série, né? E eu não sabia se eu ia sair ou não. Então, se eu ficasse, a série poderia vir a ser um conteúdo no grupo, na RBS. Se não, ia no meu canal. Então, quando eu decidi, decidimos juntos, porque foi em comum acordo, a minha saída do grupo, eu já sabia que no dia seguinte eu ia anunciar a minha série. Entendi. Então, o anúncio da minha saída no dia 9, ela é colada com o anúncio que eu virei jogador de futebol no dia 10. Entendi. Então, não deu tempo de eu passar nada. Então, eu saio pra um outro trabalho, sabe? Então, foi super positivo a minha saída. A minha saída foi, pra mim, um... Eu não tive tempo de lamentar na nada. Eu não parei de trabalhar, na verdade. Eu vim a ter férias agora, que eu fui pra Bahia com a minha namorada, assim. E ainda foi lá ver o Grêmio. Foi se estressar com o Grêmio. E ainda fui no Grêmio Bahia lá. Então, tipo, exatamente. As férias que eu tive, claro, agora eu tenho férias esparsas, né? Tipo, porque eu tenho a possibilidade de escolher. Quando que vai ser, né? Então, no início do ano, o meu pai fez 70 anos, ele é palmeirense, eu e meus irmãos demos o Mundial de Clubs do Palmeiras pra ele de presente. Então, fomos a Dubai, ficamos uma semana com ele. Eu não poderia fazer isso se estivesse trabalhando em veículo, seja qual for a empresa, porque, é claro, tem essa... Mas agora não. Então, viagem. É a minha namorada que, às vezes, faz home office na empresa que ela trabalha. Vamos passar de quinta à segunda em Santa Catarina. Pega o carro e vai. E aí tem essa possibilidade de fazer reuniões e tratar de coisas que acabaram agora também virando um trabalho meu, né? Além de criar conteúdo, acabo virando, sei lá, empresário, porque essa marca do assado acaba expandindo um pouco mais que só o conteúdo, né? O primeiro projeto que tu toca depois de sair lá é o São José. Pra quem não sabe, o que é essa série do São José? A série do São José, cara, foi a realização de um sonho de quando eu era piá querer ser jogador de futebol e por talento não ter tido a chance de conseguir realizar meu sonho e ao mesmo tempo reportar, fazer um documento de mostrar a intimidade de um time de futebol, né? E de jogadores que não são os protagonistas, e sim os figurantes do futebol. Eles não têm altos salários e eles são trabalhadores da bola, né? E aí eu me travesti de jogador porque eu fui inscrito, saí no BID, tinha folga e treinava rigorosamente no schedule, né? No calendário do grupo principal. Vivia a vida de um jogador de São José. Sem tirar nem pôr. Exatamente aquilo. Tudo que eles faziam, eu fazia também. E eu fui anunciado pelo clube, oficialmente, né? Então ninguém entendeu nada, né? Como é que... E tinha... E foi louco, meu, porque o Fred tinha feito isso no Magnus, o Fred do Desimpedidos. De futsal, né? De futsal, é. E aí o Cartolouco fez isso no Resende, só que vídeos menores, né? O meu é uma... Eu me inspirei, de fato, numa websérie como se eu fosse disponibilizar num streaming. Então são seis ou sete episódios de 25 minutos, né? Com começo, meio e fim e com o que vai vir a seguir, né? Então contava a história do Duda e dos jogadores alguns que nós elegemos pra ser os protagonistas e com o intuito de jogar profissionalmente. O enredo era esse. Foi a... Eu imagino que deve ter sido o preparo físico, a parte mais foda. Foi incrível. Foi incrível. Mas, Arthur, ali, cara, eu era comentarista até um dia atrás. Eu passei a ser jogador. Eu sou torcedor. Eu... Então eu... Podendo estar dentro do clube, eu consegui, meu, ter um olhar muito completo sobre o futebol. Que era uma das coisas que eu buscava, entendeu? Eu queria muito e hoje é legal isso porque eu trago isso pro meu dia a dia, pro meu assado. Então quando eu recebo jogadores lá, a série foi muito bem vista pelos caras também. Muita gente viu. Então quando os jogadores veem a série, ouviram a série e conversam comigo, eles assinam essa parada, tá ligado? Pô, eu... Tu que eu sei que teve lá, então tu entende o que eu tô dizendo e tal. Cara, eu tive uma oportunidade raríssima, velho. De me tornar um cara, assim, com muita... com experiência mesmo. O que que mudou? Como é que tu começou a enxergar o futebol? Quais aspectos especificamente? É, tu começa a ver aspectos muito de... Eu, de empatia mesmo. De se colocar no lugar do cara, do jogador. Né? Eu, ao menos... Essa foi uma das coisas que mais me pegou. É com que jogadores têm os seus... As tuas fraquezas e que tudo pode influenciar. Né? O fator não é só... E, assim... Os jogadores... Os caras escolhem a tática e vão jogar. É muito maior que isso. É o fator psicológico de cada um. Às vezes, é até o externo de cada um. Então, tu lida com caras que... Um não teve a mãe, o outro não teve o pai, o outro veio da Bahia, o outro veio do interior do Rio Grande do Sul. Um já tem mais uma grana, já passou pelo exterior. É um grupo de caras muito diferente de cada um. todos com o mesmo objetivo. Então, aquele treinador ali, ele pode estar mudando a vida do cara, velho. Se ele não escalar o cara, tá ligado? Então, são vários mínimos detalhes que o futebol, ainda mais jogado de alto nível, o São José está na Série C, né? Do Campeonato Brasileiro. Então, não chega a ser um clube de Série A. Mas o futebol jogado em alto nível, meu, ele... A riqueza de detalhes. Né? Então, tudo de fato é muito importante. Então, qualquer coisa, a alimentação, o dormir bem, o físico, a concentração, o mental de cada um. Eu ouvi gente estudando assim, tele, né? Porque a gente estava muito mais dentro da pandemia. Então, o cara fazendo faculdade de educação física há cinco minutos antes de entrar num treino. Tá ligado? E o cara... Então, eu ouvi muita coisa, meu. Quanto tempo tu ficou vivendo como um jogador de futebol lá? Três meses. Três meses. Como é que era a rotina? Cara, acordava, sei lá, depende do schedule, assim, do dia de treino, né? Então, sei lá, se o treino era... Porque era verão, o estádio de São José tem um grama artificial, então, o cara lá ferve. Então, a gente treinava mais cedo pra não pegar o meio-dia ali, que aí não era muito difícil. Então, os treinos eram cedo, por volta das oito, oito e meia. Então, eu chegava cedo no clube, chegava no mínimo meia hora antes, treinava físico, então, fazia... Em volta do campo, ali, tinha uns equipamentos de musculação ali, e depois, eles fazem de... Tem uma... Que é uma transição, né? Que eles chamam, que é sair da força e ir pro aeróbico, que é o treino, de fato, ali. como eu não era titular, por óbvio, eu nem sempre jogava há muito tempo. Eu treinava com o time, com o segundo time. Então, eu ficava muito mais fazendo academia, correndo em volta, porque eles tinham que... Eles tinham que ter o mesmo número de quilometragem, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo tentar estar no mesmo nível de exigência. Então, o titular treinava ali intenso, 40 minutos. Os que estavam esperando tinham que tentar fazer a mesma quilometragem. Então, os caras fizeram ali 10 quilômetros no treino. Cara, a gente tinha que tentar manter os nossos 10 quilômetros pra todo mundo estar igual, né? Então, fisicamente, é muito exigente. Quando tu te machuca, a tua volta, meu, ela... Porque lá é o trabalho, tu custa caro, né? Então, tu machucado, é dinheiro parado. Então, o tratamento é muito intenso pra voltar. Cara, é uma loucura, velho. Demorou pra se adaptar nesse treinamento físico? Ou tu já tava com físico bom já? Cara, eu tava me preparando. Eu tava com físico bom. Eu surpreendi a mim também, mas aos guris ali também, em termos de físico e de bola. Os caras falaram que achavam que eu ia quebrar mais a bola, velho. Mas eu achei que eu fui muito mal, velho. Eu achei. Tipo, eu achei que eu fui caralho. Tanto que hoje quando eu vejo um jogo assim e eu vejo um lateral chegar no fundo e errar um cruzamento, eu digo, olha, não é fácil mesmo, velho. Eu entendo. Eu entendo que esse cara tá passando, velho. Porque esse cara treinou toda semana. O cara tá num estresse mental grande. Ah, mas ele treina, ele tem que fazer? Não, sem dúvida nenhuma. Ele tem que fazer. Mas às vezes não sai. É um cara, ele não é um... Ele é um cara, ele não é uma máquina que vai conseguir fazer. Então eu consigo... Eu tenho essa mínima empatia, mas... Você já até tava entrevistando o Alex lá na Sada, ele se duda. O torcedor, ele não é obrigado a saber tudo isso. Né? Então, quando o torcedor tá xingando o jogador, cara, tá tudo certo. Né? Então, eu entendo o... o... o cara tá ali passando, mas assim, no momento que eu tô torcendo, velho, e eu falo isso pros meus amigos que sou jogador, meu, no momento que eu tô torcendo ali, eu vou te mandar tomá-lo porque eu quero que tá certo, velho. Mas eu sei que é difícil. Então, quando eu tava no jornal, né, no Sala, por exemplo, eu penso... E se o Sobs me falou uma vez, toda vez que tu fizer um comentário, meu, pensa que a minha filha pode tá ouvindo. Sempre faz um comentário pensando. Então, eu tentava ter técnicas pra... pra... pra fazer a crítica. Então, esse jogador... O jogador é muito ruim, não serve, e tal. Olha, o jogador tá passando uma má fase. Né? Esse jogador, de repente precisa dar um tempo, né? Deixar aqui que outro... Sabe? Tu tem que tentar sempre fazer a crítica, mas que ela não seja... Porque... As pessoas sentem, sabe? E hoje, convivendo com que outro, tu... De fato, cara, a família dos caras, ela depende daquilo. Então, é ruim. Eu acho que pra todo mundo também, né? O trabalho... E o trabalho dos caras é muito exposto. E tu chegou a jogar alguma partida, não lembro, só amistoso. Amistoso, né? Amistoso. Como é que é jogar... É muito difícil. Com a galera que joga profissionalmente? Ah, esquece. Se tu não teve uma base, não, cara, tu vai aguentar 10, 15 minutos, e não tem como, velho. Eu fiz uns dois, dois amistosos, assim, com os guris da base, então... Pá, os moleques... A base já foi foda. Nossa, mas a base é mais difícil porque os guris correm muito. Aham. E eu tava com 37, né? Já. Jogou de lateral direito. Joguei de lateral direito, que é onde eu mais ou menos sei, né? E que exige fôlego pra caralho, né? Muito. Então, cara, às vezes, né, ir e voltar, então eu ia muito pouco. Muito pouco. Fazia cobrir o meu, assim. Pô, eu lembro quando eu entrei na escolinha do Grêmio, eu falei, eu sou o lateral direito. Nem sei por que eu falei, só falei. Aí, na primeira que eu fui... Então vai, então. Não voltei mais. Pedi um táxi pra voltar, cara. Na primeira que eu fui, eu cruzei, aí eu fui voltar correndo, otimista, né? Aí eu parei no meio do campo, fiz assim pro técnico, assim, botei as mãos no joelho, fiquei, não vai dar. Aí eu virei zagueiro, fiquei um tempo na escolinha, eu virei zagueiro ali. Não, de fato, cara, é muito difícil, meu. Então, aí eu lembro que tem uma coisa que é muito engraçada, na série, meu, eu tenho um, acho que é o sexto episódio, sei lá, o penúltimo, eu jogo um coletivo, assim, pré-jogo. E ali eu meio que me preparei pra jogar aquele coletivo, pra ver se eu teria condição, né? Física e técnica de jogar um jogo. Cara, eu me lembro de ter tomado um jogo de corpo num volante do Jatai, que eu lembro que na minha cabeça, durante a coisa, eu achei que era um, tipo assim, um trem passando em cima de mim. Tipo assim, e aí eu olhei na imagem, cara, foi um costão. Aí eu fico pensando, cara, tu trombar com o Adriano Imperador, com o Hulk, tipo assim, cara, uma coisa descomunal, é muito. Eu já tinha brincado com ex-jogadores, tipo o Dinho, sabe? Logo o Dinho, né? É, uns amigos, assim, já tinha jogado com o Tinga, com uns amigos jogadores, assim. E tu vê que os caras são diferentes, mas eles não estavam no ambiente de trabalho deles. Então eles não estavam dando o melhor. Agora, quando tu invade, invade o lugar deles, aí, meu velho, tu tá jogando com eles com um goiapão. Aí tu esquece. Não tem como. Se tu não tem base, se tu não tem preparação, tu não vai conseguir, velho. Então eu tive, eu tinha lampejos, eu tinha momentos bons, mas a maioria era de muita dedicação. Pô! E nessa tua trajetória, trabalhando com jornalismo, segmento e futebol, tu conheceu muita gente do Grêmio, né? Muita. Começou ter muita relação boa com jogadores do Grêmio. Na época o Grêmio tava bem, tava ganhando as paradas, tudo, né? Eu acho que tu tem a resposta do que aconteceu com o time que tava ganhando tudo, tava sempre chegando na semifinal e tal e caiu pra série B. Tu tem essa resposta ou essa visão? Eu não tenho a resposta. Eu tenho uma mínima opinião, mas assim, essa pergunta vale um milhão de reais, né? O cara que souber responder isso aí, tá feito. Ninguém tem. O que eu consigo, muito baseado com conversas, que eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, é que une várias pontas. Existem as pessoas que entendem que deram muito poder pro Renato, né? E quando o Renato sai, as coisas ficam, assim, órfãos, né? Ao mesmo tempo, além desse negócio ficar órfão, as pessoas que ali estavam não sabiam administrar o que ficou órfão. Então o Grêmio perdeu algumas coisas. Tem gente que entende já com o Thiago Nunes, que é o treinador que logo que sai, o Renato assume, até ganha o gauchão ali, foi super bem, né? Ele ganha o gauchão de uma forma bem acima dos demais, mas começa o brasileiro muito mal. Então pra cair, o Grêmio faz, se eu não me engano, três pontos de 24. E isso é, depois pra buscar é muito difícil, né? Tem gente que acha que teve rompimento de grupo, e isso é uma das coisas que eu já descarto, porque conversei com inúmeras pessoas no ar e fora do ar, e todo mundo me dizia que não era isso. De pessoas que viveram a queda. Viveram nesse área, viveram a queda. Então, assim, eu não consigo te precisar de uma coisa, porque futebol, de fato, não é uma coisa só. É uma série de coisas. Mas também acho que o Renato fez um time incrível, mas que quando ele sai, o Grêmio já não jogava mais aquele futebol maravilhoso, né? Então já estava existindo uma queda. Acho que não uma queda, assim, a ponto do Grêmio cair. Eu acho que tem mais coisa, né? Isso aí, nesse tempo de Renato até cair, tem muito tempo. Tem muito tempo. Poderia ter salvo. Acho que tiveram escolhas erradas. Aí vai uma opinião minha. Acho que o Mancini não tinha estofo para pegar naquele momento. Para renovar para o ano, esse ano então nem se fala. Para mim foi um erro muito grande. E, de repente, se tivesse continuado com o próprio Filipão, por exemplo, poderíamos ter... Poderíamos não ter caído. Então tem muitas coisas que acontecer que é difícil de enumerar. mas acho que... Cara, acho que é por aí. Não sei se conseguiu responder, cara. Porque é difícil mesmo, assim, da gente saber o que aconteceu, mas fazer três pontos em 24, em termos de tabela, meu, para buscar depois, velho. O que mais impressiona é que era um time que estava... Um time bom, cara. Estava vindo em nível de River Plate, Boca Juniors, sempre chegando junto ali. Estava se disputando com o Flamengo, que tomava umas goleadas, mas estava lá. E do nada, cara. E não é um negócio que começou a parar de ganhar título, começou a perder Granal, começou a perder Gaúchão, e aí caiu. Não, tinha sido campeão Gaúcha. Foi de repente, foi do nada. Não, foi. O Grêmio perdeu 19 jogos. O Grêmio perdeu um turno inteiro. Perdeu 19 do nada, numa fase boa do time. Aconteceram algumas coisas, assim, também de... Assim... Alguns azar, alguns azares, e algumas arbitragens ruins também, mas o fato é que o Grêmio mereceu cair. Sim. Acho que ninguém discorda disso, assim. Ninguém perde 19 e vai me dizer que merece ficar na Série A. Pô, acho que a queda foi justa. Sabe que eu escuto bastante Rádio Guaíba também, e o Cristiano Silva fala que foi tu que contratou o Lucas Leiva pro Grêmio. Tem alguma participação ou não? Cara... É relativa. Um pouco, acho que tenho, porque eu aproximei o Lucas em algum momento da direção, né, do clube. Mas, assim, eu não... Eu não tenho... Eu ouvi o que o Cristiano falou de mim. Ele fala sempre. Eu até falei pra ele, assim, Cristiano, não me fala um negócio que os caras vão achar. Cara, eu não decido salário, eu não contrato, pelo amor de Deus, né, cara? Uma coisa que eu fiz, de fato, foi aproximar o Lucas da direção. Porque o Lucas tava se direcionando pra um outro caminho, e eu sabia, eu tenho uma intimidade com ele, que não era o caminho que ele queria. Ele queria ficar no Grêmio. Ele queria ficar não, né? Ele queria ser contratado pelo clube. Existia um gap de valor. Não, acho que não era valor, era mais tempo de contrato ali. que eu, de fato, participei pra gente tentar pensar se isso, de fato, era tão relevante pro Lucas, a ponto dele não aceitar o que o Grêmio tava oferecendo, entendeu? Mas eu fiz uma pequena aproximação, sim. Tu era amigo dele já... Ah, de anos. De anos. E aí, quando ele tá negociando com o Botafogo... Isso, ele tá negociando com o Botafogo. Tu fala com ele... Não, eu ouvia falando diariamente. Pra ele jogar no Grêmio. Pô, já volta pro Grêmio. Mas eu não precisava pedir. Ele queria. Mas não tava na mira da direção. Eu não sei se tava na mira da direção, cara, mas eu não via a direção se importar muito com os rumos da negociação. E eu tava começando a ficar preocupado. Eu, como gremista, disse, cara, nós vamos perder. E eu via que o Lucas tava super afim de vir pro Grêmio, sabe? Ele, de verdade, é que os números são outros, né? Um cara que joga 15 anos na Europa, se eu fizer os números aqui, as pessoas... Ah, não queria isso pra ganhar isso. Olha o tamanho que ganhava. Jamais falaria o salário do cara, mas, assim, ele tinha uma proposta de fato melhor do Botafogo com mais anos de contrato, né? E eu lembro que teve um dia que era um sábado, eu até tava em São Paulo aqui. Ele mandou uma mensagem, assim... Cara, acho que eu vou Botafogo. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus. Aí eu liguei pra ele, disse, cara, não pode, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos, vamos... Me dá uma última chance, tal. Deixa eu trocar uma ideia, tal. Aí conseguimos, aproximamos os caras. Ele, ah, meu, não sei... Eu não senti que os caras querem e tal. Eu disse, não, meu, calma. Vai dar tudo certo. Ele, não, acho que eu vou Botafogo. Aí eu disse, não. Eu falei, Lucas, ele devia estar falando com outras pessoas também, né? Com a família dele e tudo mais. Mas eu senti que ele queria muito vir pra casa. Eu disse, Lucas, pensa o seguinte, cara. Tu imagina ano que vem, tu no Botafogo, o Grêmio sobe, tu jogando na arena contra o Grêmio. Não é isso que tu quer, entendeu? Não pensa a longo prazo. Pensa agora, velho. Tu já tá bem de vida, né? Tá tudo certo na tua vida. Tipo, tu quer ser feliz ou tu quer ter razão? Essa é a hora de tu ser feliz, entendeu? Cara, tu pode ter razão pra ti? Pode ser que sim, mas não é hora de tu ter razão. É a hora de tu ser feliz, velho. Então, se tu for pro Grêmio, tu vai ser feliz, velho. Eu tenho certeza disso. Não sei se essa frase ou essa conversa marcou ele também. O fato é que no dia seguinte ele me manda uma mensagem e diz assim, cara, eu quero que tu seja o primeiro a anunciar. Então, pode botar que eu aceitei e que o Grêmio propôs. Aí eu fui no Twitter e tal e botei lá que o Grêmio, que ele tinha aceitado os termos e tal e que ele ia ser anunciado pelo clube. Mas eu não participei da negociação como o Cristiano falou. Não participei. Ele falou o jornalista do Dagarby é o responsável pela contratação. Não, acho que eu fui mais um ingrediente a fazer o Lucas pensar, né? Ou repensar que seria melhor pra ele. É, mas foi um momento chave. Ele disse que ele ia aceitar o Botafogo e tu falou não, espera um pouco. É, eu acho que foi, cara. Porque depois eu encontrei o pai dele e ele disse que eu fui bem importante no jogo contra a Ponte Preta. Eu fui com a família dele, né? Ele convidou pra eu ir no camarote lá e aí lá o pai dele agradeceu e disse que a minha ajuda foi fundamental e tal. No caralho. Como é que tu te sente sendo um gremista tendo participado de tanta coisa envolvendo o Grêmio inclusive na ajuda de uma volta de um ídolo pro time? Deve ser uma loucura pra cabeça, né? Ah, meu, é. Se ficar parando pra pensar é uma loucura, assim. Mas, cara, eu nem tento, assim, pensar muito. Eu, de verdade, eu fico muito... Eu tento... Essas coisas que eu tô te dizendo, assim, raramente eu... Assim, eu falo pra muito amigo e tal. Hoje eu tô te dizendo isso porque já passou um tempo, né? O Lucas já tá aí, já tá rolando, né? Então eu tenho uma tranquilidade, uma hora de dizer, assim. Mas quando tava acontecendo, eu não ficava falando, não usava isso em benefício próprio, né? Eu não me utilizo do clube pra benefício próprio. Tipo assim, eu não tenho isso, sabe? Não tenho e não quero. O Grêmio... Eu sou torcedor do Grêmio, eu quero ajudar o Grêmio. E eu fiz tudo isso por amor ao clube, né? Porque eu entendi de verdade que esse jogador aí ia ser importante pra nós. E não ganhei nada em troca. Ganhei a contratação no belo volante pra nós poder subir pra Série A, tomar que consiga, né? E não tem nada em troca. Zero. Eu me sinto privilegiado de poder ter acesso a isso. Privilegiado no sentido de... Cara, eu sou um torcedor igual a todos os caras. Eu frequentei a arquibancada e frequento até hoje. Então eu consegui ter acesso a algumas informações. Às vezes até ruim, né? Porque tu fica sabendo umas coisas que... Porra, velho, será, né? E tipo... De... Sei lá, de tentativas de contratações de uns caras que tu... Não, pelo amor de Deus! Né? Algumas coisas... Até coisas que acontecem ali no ambiente muito... Muito privado do clube. E quando eu tava na IBS, às vezes eu sabia e tal e entendia que aquilo era off. Né? Então tu também tem que saber. Né? Tu tem que ter a responsabilidade de saber o que tu pode e o que não pode. Né? E eu nunca usei isso em benefício próprio, velho. Nunca usei de fato, assim. O que eu posso dizer que eu usei é a minha influência pra... pra... Como eu vou te dizer, tipo, através do Lucas, por exemplo, o Cássio aceitou ir no assado. Né? Se tu usar... Se tu achar que isso é um benefício, pode ser que sim, mas eu acho muito mais uma maneira de... Uma amizade que eu tenho com ele que um amigo dele que passou a ser um cara que eu... Né? Que eu troco ideia. Aceitar ter ido no assado, assim. Eu penso mais pela perspectiva individual na hora que o cara vai dormir, tá tomando um banho e pensa, caralho, eu tava no vestiário na Libertadores. É, não, isso é muito... Eu vi o Mundial, eu ajudei a trazer o ídolo de volta. Cara, que loucura. É, não, eu tenho muito orgulho. Isso eu tenho muito orgulho. Isso aí. E eu penso muito de, tipo, eu tenho... E eu gosto de significados, né? Então, tipo, eu tenho a grama de Lanús na minha casa. Eu peguei algumas gramas de Lanús. Eu guardo camisetas e eu peço pros caras autografar. Eu tenho um livro do Tri da América que eu que escrevi o prefácio. Todos os caras que foram na minha casa assinaram isso. Eu guardo isso com carinho. Eu gosto desses significados, assim, e guardo com carinho esses pequenos momentos que eu tive e que eu vivi, sabe? E que me deixam muito satisfeitos, assim, eu não... Eu me sinto um cara completo, né? Eu realizei sonhos, assim, principalmente com o Grêmio. Eu realizei meus sonhos, sem dúvida, foram realizados. Vamos ver se tem umas perguntas. Ele quer ir no banheiro, alguma coisa? Não, tô bem. Então eu vou ali, o Caio vai tocar uma pergunta aí e eu vou no banheiro ali, rapidinho. Vai, fica à vontade. Opa, beleza. Vou colocar aqui os áudios que a galera mandou no Telegram. Só mandar um aviso aqui, avisar vocês, que deu um probleminha na internet enquanto a gente tava fazendo o programa e pra não ficar aquela zona de parte 1, parte 2 no YouTube, eu encerrei a live pra gente chupar hoje à noite. Ah, tá, entendi. Então esse programa vai... Ah, o meu pai tá mandando aqui, eu dei o pau na entrevista, cadê a entrevista? Tá, então tá. Mas a gente tem perguntas aí que sobraram ainda. Tem, tem bastante. Eu vou mandar mais aqui. Vai sair no fone aqui. Vou começar pela pergunta do Otávio, vamos lá. Ué, tá saindo nada? Aqui, vamos lá de novo. Dá. Pergunta do Otávio. Fala, Duda, Caio, Petri, tudo bem? Duda, minha pergunta é a seguinte, qual que seria a sua trajetória de títulos de libertadores dos sonhos? Pra mim, como São Paulino, seria pegar o Santos nas oitavas, Palmeiras nas quartas, Corinthians na semi e ganhar do Inter na final. Pra você. Boa, meu. Cara, a minha, ganhar do Inter na final é uma boa. Cara, eu acho que nas circunstâncias de hoje, eu queria ganhar do River nas oitavas, que eles nos roubaram em 18. Eu queria ganhar do Boca nas quartas, porque eles ganharam da gente em 2007. Eu queria ganhar do Flamengo na semifinal de goleada de 5 a 0 e ganhar no Grenal na final. Acho que poderia ser uma boa trajetória. Próximo áudio aqui é do Alex. Histórico isso. Boa tarde, pessoal. Duda, você como um apreciador do futebol brasileiro, não acho que tá faltando jogadores mais como Luiz Fabiano, Lugano, Lou Cabreiro, que não tinham papas na língua, falava, entrava no campo pra jogar na raça mesmo. você não acha que tá faltando esses jogadores hoje em dia, porque hoje em dia tá um mimimi, tá uma viadagem. O meu, cara, eu acho, eu sou de 83, então eu peguei a geração ali do Edmundo, do Romário, de discutir jogando no mesmo clube, dos caras, né, do Romário levantar a camiseta e ter frase, e do, sei lá, do Renato dizer que vai fazer gol no jogo seguinte, fazer, eu acho, meu, eu acho que falta, a gente não tem mais isso, e, eu acho que, acho que dá pra voltar de alguma forma, daria pra voltar, eu gosto muito quando tem essa, essa coisa sadia, tá ligado, que não, que se não, se não, sei lá, se não virar violência, eu acho muito irado, quando os caras tiram uma onda com o outro, eu acho que falta sim, cara, eu gostaria muito de poder ver um cara tirando uma onda com o meu time e vice-versa, sabe, mas eu acho isso demais, próximo aqui é do Vinícius. Fala, Petrolífero, Duda Garbi, tudo certo? Duda, seguinte, eu te ouvi muito em 2019, cara, eu ouvi a ouvida de solteiro, eu fazia delivery nos Estados Unidos, que eu tava morando em San Diego, eu fazia delivery lá de carro, entregar comida nos Estados Unidos é um pouco mais glamuroso do que no Brasil, vamos dizer assim, trabalhar de Air Food, assim, né, e aí eu passei a te acompanhar em outros lugares, eu vi que você também, tipo, que você era da RBS, daí eu vi que você participava muito do esporte, eu vi que você tinha, eu não sei, mas eu acho que você tava às vezes no pretinho básico, e como que era pra você, cara, atuar assim, como comunicador em várias frentes, porque eu fiz comunicação, me formei em comunicação, e eu tinha muito isso comigo também, cara, eu gosto, tipo, eu gosto muito de futebol, mas eu gosto muito do entretenimento, se eu pudesse ser um cara que vivesse dessa forma, eu tinha em você essa figura, assim, sabe, como que era pra você, em algum momento, você precisou, você achou que você tinha que focar em algo, ou você se encontrou como esse cara mais generalista, assim mesmo, valeu, boa tarde a todos. Valeu, meu, cara, o Vida de Solteiro, Arthur, é só pra, né, situar, as pessoas, é, cara, era um podcast, eu ainda tava na RBS, e o que aconteceu, o Vida de Solteiro, eu tinha recém ficado solteiro, né, eu namorei 10 anos, e aí eu tinha ficado solteiro, e aí, cara, eu vi alguns talentos da empresa lá, que eu vi que tinham talento e que não falavam no ar ainda, né, porque a rádio era muito fechada ali, por óbvio, né, tipo, comunicador de rádio, não era qualquer um que podia ir no microfone, e aí, tava surgindo os podcasts ali, o Potter era o único que fazia um que o outro, assim, e aí, eu chamei ele, tipo, meu, e aí tinha um perfil diferente, né, cara, um mais jovem namorando, um mais jovem solteiro, eu mais velho solteiro, e uma menina que namorava uma outra guria, então, eram perfis diferentes, e aí eu falei, cara, vamos fazer um podcast chamado Vida de Solteiro, e a gente fala de relacionamento, e, cara, e ia bem, cara, tipo, cara, teve episódio que tinha 50 mil plays no Spotify, tipo, era bizarro, assim, não sei como o negócio, de fato, explodiu, assim, e, mas, infelizmente, essa era uma das coisas, a RBS não deixou levar o nome, por exemplo, pra eu poder seguir com o projeto, sabe, ah, entendi, bizarro isso, tipo, eu criei o nome, eu gravava, eu fazia tudo, mas tá, tudo bem, então, esse gurizão, devia ouvir lá, cara, eu me divido, porque não é esforço, meu, né, fazer, ele perguntou de, não tem esforço, não tem esforço, o que que tem, quando precisava de algo mais técnico, a gente ia atrás, aí entra o jornalista, então, tinha, por vezes que a gente falava de algum assunto técnico, como alguma doença, alguma coisa, agora, se não, era opinião mesmo, era nós aqui, meu, vamos falar hoje de, de trisal, pessoas que, que são, um casal de três, tá bom, qual é a tua opinião sobre isso, era assim, vai tirando o rabo, vai falando, vai falando, entendeu, não tem muito, só que, cara, eu me comunico fácil, eu vim do rádio, então, eu entendo que, às vezes, não, não, não tem que ter furo, então, quando a gente fica em silêncio, o silêncio no rádio, é um, putz, é um buraco, né, então, a gente acabava se comunicando fácil, então, surgiu, o assunto, o cara ia fazendo, quando via, tinha um produto ali, eu acho que, eu acho que, ele quis, ele deve ter alguma dúvida na vida dele, que ele quer tomar alguma decisão, ele quis saber, pelo que eu entendi da pergunta dele, é, se tu teve que focar em alguma direção, ou se tu foi deixando as coisas acontecer, eu acho que é bom focar, eu, 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 eu foquei, eu acho que eu foquei, pelo menos, essas outras coisas eram periféricas, ao meu foco, né, quase como um hobby, né, o meu foco, ela era, cara, fazer futebol em entretenimento, criar conteúdo nesse sentido, agora, tá, tá, tá rolando com, por exemplo, é, coisas relacionadas ao assado, por exemplo, isso não é o, o meu principal, não é o meu principal, eu tenho um foco, isso aqui é o periférico dele, entendeu, vou lançar uma carne minha, um não sei o que é meu, vai, 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 isso tudo é outra coisa, né, eu acho que o cara tem que focar numa outra, numa coisa, né, entender que aquele pode ser, o seu foco, seu ganha-pão, etc, e tal, e aí depois, criar coisas periféricas. O assado, ele já tava na tua cabeça, quando tu começou a série do, do São José lá, não? Quando é que surge o assado? Cara, o assado surge, quando acaba a série São José, eu queria fazer um programa de entrevista, né, mas eu não queria fazer um podcast, porque eu entendi que, que tava muito, saturado, saturado, e aí eu, eu, eu sempre gostei de fazer churrasco, né, e aí me, me fascinava a, a maneira, de tu, de tu, de tu fazer uma ação, ou seja, de tu trocar uma ideia fazendo alguma coisa, né, e aí eu, eu falei, cara, vamos, aí eu gravo na minha casa, né, então na minha casa tem uma churrasqueira, assim, que, por, 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 fotografa bem, e aí a gente, eu levei o Douglas, foi o primeiro cara, o Douglas, meu, meu parceiro, dessa época de Grêmio aí, 16, 17, 18, eu convidei ele, ele, tá, beleza, ele tava jogando no foot set do Grêmio, então ele, ele tava ainda, né, jogando, um pouco, assim, e aí eu levei lá, cara, e a entrevista foi uma, uma obra, velho, porque o Douglas, sim, o Douglas, eu não, é zero mérito meu, o Douglas é foda, o Douglas fala bem, tem timing, lembra de histórias, sabe contar a história, sabe, então, cara, deu dois dias, cara, a entrevista tava no Neto, tá ligado, parte da entrevista, no primeiro assado, aí eu tô, cara, é isso aqui, né, o formato é esse, vamos, vamos replicar, e aí eu comecei a replicar o formato, e, cara, e de fato, estourou, assim, é, por um canal que tinha, sei lá, não me lembro, nem se tinha 100 mil, o assado ter batido mais de 200 mil visualizações, é, eu fiquei assustado, assim, e aí, e aí eu comecei a apostar, ainda um pouco sem noção do que poderia vir, e o negócio começou a pegar corpo, velho, e aí quando eu vi, eu comecei, eu tinha muito contato, eu trouxe o Douglas, o Rafinha, que era do Grêmio na época, o Maicon, o Matheus Henrique, aí eu comecei a abrir pros caras do Grêmio, do Inter, aí trouxe o Tyson, o Neumar, o Falcão, aí trouxe o presidente do Inter, né, e comecei, o Tinga, aí comecei a abrir pros do, o Bolívar e o Índio, aí comecei a abrir, cara, os assados tem, tem, sei lá, eu já gravei 80, tem, sei lá, uma média de, sei lá, 150 mil, deve ter, tem alguns que tem 300, 400, e outros que tem bem menos, mas é um formato que eu me sinto bem, que eu consigo trocar uma ideia com o cara, que eu sinto que as pessoas gostam, ficam à vontade, e a gente come uma carne. E nessa primeira, primeira fase do assado, tu focou mais no sul, jornalistas de lá, jogadores e tal, aí depois tu começou a furar a bolha, e tá fazendo uma turnê agora em São Paulo, né. terminei a turnê agora, foram 10 conteúdos aqui, postei todos os 10 já, na verdade sim, não é nem, não é nem, não é nem temporada, né, eu nem tô criando temporada, acho que eu faço como tu faz, assim, eu vou enumerando e, e vambora. O início era, porque o, a, o meu, a minha base é lá, né, então eu tava, tava trabalhando essa base, e eu tenho muita, muita vontade, porque eu acho que, o, o, o formato tem condição de atrair o Brasil, né, eu acho que é um formato legal, as pessoas gostam, é agradável, quando tu senta, tu te joga no sofá, tu, tu vê um, um, uma conversa de um, né, de dois amigos que tão, tão, que tão, sei lá, comendo uma carne, bebendo um, sei lá, uma cerveja, um vinho, qualquer coisa, então eu acho que o formato é legal, então a ideia foi começar no sul, e, e sempre, eu pensei em, em algo que eu pudesse respingar aqui, então assim, ou vice-versa, se eu vier pra cá, algo que eu consiga fazer um link com o Rio Grande do Sul, né, então essa série que eu trouxe pra cá agora, é, que eu gravei aqui agora, né, então teve, por exemplo, o Edmundo, então, teve o Edmundo, o Alex, o Cássio, que é gaúcho, a Tainá Espinosa, que é gaúcha, o Chico Garcia, que é gaúcho, e claro, alguns que, que eu imagino que tem uma boa audiência, o, o, a Isa Pagliari, que é uma correspondente, é, do, que era da TNT, que mora na França, mas que acho que é uma coisa geral, e, enfim, aí fui, fui fazendo, tô, tô tocando, a minha ideia é voltar pra São Paulo ainda, esse ano, pra fazer mais uma série de entrevistas, tentando pegar jogadores, dirigentes, árbitros, jornalistas, quem eu entender que seja relevante, pro público que me consome. Mas a tua ideia é transformar ele num programa nacional, não é ficar no sul, as pautas, é vir, é fazer coisas que, vai conversar com o terceiro do Coríntio também. Fazer séries, eu digo fazer idas, gravar o 4, 5, 10, que for o caso, e voltar pra minha base. Mas eu não, não consigo enxergar, e eu viro pra cá, pra fazer isso aqui. Né, eu acho que, eu acho que ir lá é, é a base. E é, eu acho que é, é ficar fazendo esse, esse jogo aí. Mas é, também conquistar um público, Ah, eu quero, eu gostaria. Eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade, porque eu acho que, e a recepção que eu tenho, até agora, de experiência, ela é muito positiva. Né, o feedback que eu tenho, é, é muito positivo, de, de, de caras que, de, né, de fora, que consome, pô, velho, que é legal mesmo, meu, pô, que bom que tu, a maior experiência é a do Cássio, sem dúvida, assim, que tá com, sei lá, 170 mil, os cortes bateram quase milhão, então, eu sei que chegou a muita gente daqui, então, os caras viram, né, e o feedback é super positivo, assim. A torcida do Corinthians, é, gostou, disse que tu fez, gostou de ter grandes informações e tal? Muito. Foi muito, gostaram muito, e já tinham gostado, com o Douglas, porque ele falou muito do Corinthians, tá ligado? Então, teve um, alguns lembraram, fizeram o link, que era o mesmo programa, sabe? Caralho. Isso foi bom. Toca mais uma aí? Próximo ódio aqui é do Thiago. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago, eu sou da província aqui, Porto Alegre também, sou fã de vocês aí, acompanho há um bom tempo o trabalho de vocês, Arthur e Duda. Queria que o Duda falasse a respeito do episódio do Rafinha, com o Pedro Esmanho, eu lembro daquele episódio lá, que o Rafinha meio que falou mal do Pedro, e conta pra gente como é que foi essa história, nesse dia aí, se tu ficou com vontade de falar alguma coisa pra ele. Tem uma história que é boa, que tu contou lá no Vilela, da história do Paulo Santana, do Trote e tal, que é muito boa, essa história é do caralho, mas também tem mais um detalhe nessa história, que tu foi conhecer o Santana de Santaninha. Sim. Isso foi no meio daquela confusão? Foi depois? Não, foi depois. Teve essa confusão do Trote, a confusão do Trote é 2010, e aí eu quase sou demitido lá, quase sou demitido acho que é exagero, mas teve uma treta lá. Mas ele pediu pra ser demitido, isso é verdade. Pediu pra alguém, não sei, ele não sabia que era eu, ele pediu pro cara que tinha feito isso ser demitido, mas ele falou, brincadeira dos guris do pretinho, deixa assim. Aí, em 2014, aí eu comecei a imitar ele em 2012, 13, e aí, cara, ele gostou da imitação, ele achou boa a imitação, mas ele, eu acho que teve um dia, alguma coisa que, aí contaram pra ele, que o cara que tinha feito o Trote é o mesmo, e ele não deu muita bola. E aí eu conheci ele, e a gente fez um, na Copa de 14, no Brasil, a gente, a gente tinha um conteúdo junto, chamava-se Santana e Santaninha, no Globo, no, acho que era no Jornal do Almoço, cara, eu acho. Então acabava, a gente gravava, e eles botavam no Jornal do Almoço no dia seguinte, ou, eu sei que é pra internet, alguma coisa assim, então, fazíamos um comentário, a respeito do jogo do Brasil juntos, Santana e Santaninha. E aí, depois ele até escreveu uma coluna, né, pro personagem, agradecendo o personagem, dizendo que eu eternizava o personagem, ele e tal. Então foi, no fim, acabou virando uma coisa super positiva. Eu tive alguns, mínimos episódios com ele, tipo, teve uma vez que, que a gente tava gravando esse negócio aí, da, né, do... Da Copa lá. Da Copa, é. E aí ele, e aí ele, ele foi internado, assim, por alguma razão, mas não era algo tão grave. E aí eu, me achava no direito de ligar pra ele, né, achava que era amigo dele. Aí liguei pra ele, aí liguei pra ele, achando que... Aí liguei, aí consegui o WhatsApp dele, o telefone dele, aí liguei, falei, Santana, aqui é o Dudo e tal. Sim, sim. Falei, ah, fiquei sabendo que o senhor tá no hospital, tá tudo bem com o senhor. Sim, tô indo, tô indo. com a respiração meio ofegante, assim. Aí eu falei, mas o senhor tá bem? Aconteceu alguma coisa e tal, e tentando perguntar, e não vim, e vai, e volta, e não vai, daí eu falei, bom, o senhor tá, pergunta, vai, pergunta, veio, tá, Santana, tá tudo bem mesmo, tá tudo certo, ele assim, melhor seria se eu desligasse o telefone. E aí ele, tipo assim, sabe, sai daqui, velho, sabe, não quero ter contato contigo. Mas em algum momento vocês tiveram alguma conversa sobre aquele trote lá da faixa amarela? Nada? Não. Foi a secretária dele, que falou, Santana, o Duda foi que te passou aquele trote, aquela vez, lembra os guris do pretinho e tal, ele, ah, tá, tá, tipo, não deu muita bola, foi nessa época. E aí, tipo assim, eu me senti muito mais à vontade, sabe, teve algum momento que ele meio que, que, que disse, cara, pode me imitar e tal, e aí segui imitando, no velório dele conhecia toda a família, a família me parabenizou e dizia que adorava, né, a própria família de ouvir eu falando, que era super respeitoso, que era muito parecido, e que, e que pra amigos, né, mais jovens e tal, eles usavam a minha imitação pra, pra dizer como é que era o pai, ou como é que era o amigo, então, do caralho, então, eu me senti muito, é, prestigiado naquele momento, assim, porque as pessoas que conviveram com o cara, assinar embaixo, que a imitação, era extremamente fiel, foi bem, foi bem gratificante, velho, então, eu tive, eu tive uma sorte muito boa dele estar feliz naqueles momentos, assim, sabe, porque ele, de fato, era um cara, é, de muito temperamental, né, e, 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 de não, que não muitos amigos, vamos dizer assim. Quando é que foi a primeira vez que tu fez essa imitação, tu lembra? Quando que você começou? Cara, acho que lá no Fala Duda tinha, velho. Ah, é? É, eu acho que ali por 10, por 9, já fazia, mas era muito mal, eu aprimorei demais a imitação, muito, muito, eu comecei, com ela, lembrando Santana, acabei, sendo igual, sendo muito parecido, é, quase igual, assim, é, e, porque daí eu comecei a fazer muito, e a estudar até o trejeito dele, sabe, de dobrar a boca, de andar, e, e até pra ir pro teatro, então eu dei uma estudada no, no cara, sabe. Tem, tem um vídeo no, no YouTube que é antigo, que tu tá com a jaquetinha do Grêmio. Isso, eu encontrando ele, na redação, né? Isso, isso aí, isso aí, esse ali, acho que foi a primeira vez que ele me viu. Te viu ou viu o Santaninha? Exato, é, imitando o Santaninha. Entendi, foi a primeira vez que teve esse encontro, que a redação quis fazer uma homenagem a ele, porque ele tinha atingido alguma marca, agora não me lembro. E foi a primeira vez, e ele ficou, assim, encantado. É, eu lembro, é bonitinho, ele fica, ele fica muito feliz, ele fica muito feliz, do caralho. Ele fica muito, ele fica encantado, assim, e ali foi, foi meio que amolecendo a carne, pra gente poder tocar o personagem adiante. Que bom, cara, porque lá, olha, me ajudou bastante, cara, tá louco. Tem uma que eu gosto bastante, que é a imitação do Pedro Néus, que é muito engraçado. Ah, eu fazia, mas não... Mas era muito engraçado. eu fazia, mas não era, eu não era especialista nisso. Grêmio, 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 derrubiu na careca, derrubiu na careca, pelo amor, meu Deus, o Grêmio, você era tricampião, Duda! Aí entra o Duda, sabe? É, fazia. Porque, pô, eu convivi com ele, porra, na Copa do Brasil, dormia eu no quarto dele, aquela, porra, parecia um pão de queijo, acordando. A ricota gigante. Uma ricota gigante, velho. Saudoso Davi. Porra, roncava, pá, o Davi é outro, que deu muita saudade, o Pedro acordava, porra, roncava, velho, roncava, e ele tinha um comentário, ele logo de cedo, no Macedo, e eu lembro que a gente ficou, assim, uns três dias lá em BH, e aí, pô, era seis da manhã, e eu assim, ó, meu, e ele, o Macedo, bom dia, acreditava o Grêmio, que chance, o Grêmio, aí, ah, tá aí, era difícil, velho, era difícil. Uma voz, recém que acordou, sabe, muito grossa, não, ele fazia o comentário, assim, ó, pois é, Macedo, sabe, eu, pá, eu tô vendo a história do rádio, aqui do meu lado, velho, era muito engraçado. Tu cobriu a final da Copa do Brasil, Libertadores, Mundial e Copa do Mundo, esses foram os grandes eventos. É, é. E como é que foi viajar pra Abu Dhabi? Porra, ficou com a galera no quarto também? Como é que foi essa? Lá em Abu Dhabi ficou eu e um gurizão do Globosport.com, o dado, é, foi muito bom, velho, pá, porra, eu fiz meu aniversário lá, eu faço dia 10 de dezembro, né, a gente viajou, é, acho que a gente viajou dia 8, ou dia 7, então a gente, eu passei meu aniversário lá, cara, então foi muito bom, meu, o Grêmio, enfim, fez um papel apresentável, né, não ganhou, mas, enfim, era o melhor Real Madrid dos últimos anos, ganhou. Tava com esperança, podia? Ah, cara, a gente tá com esperança, mas assim, sabia que era difícil, né, quando começaram a fazer a comparação dos times, tu vê, tipo assim, Varane e Sérgio Ramos, aí vai pro, né, no meio campo, é Kroos, Modric e Casemiro, sabe, o Marcelo de um lado, tu começa a ver, cara, não, não, começa a dar um susto, né, mas ao menos temos aquela esperança, e se der, só um golzinho, velho. O que é foda é que eles ganharam no se desce, porque eles fizeram um gol de falta que bate na barreira. Exato, não, que abre a barreira. É, eles ganharam como o Grêmio deveria ter ganhado. Exato, e tipo, o Ramiro sofre um pênalti, é, 30 segundos antes do gol. Do Sérgio Ramos, do veladinho ali, né, é, ele dá-lhe um, ele atropela o Ramiro, dá 30 segundos, o, o Cristiano Ronaldo sofre a falta do Jair Wilson, que sai o gol. Uhum. Então, se ele tivesse marcado o pênalti, velho, pode ser que ele que ela falou não tivesse existido ainda não. Ah, tá, tá bom, não, a gente ia perder, pode ser, mas ao menos ia estar 1x0. Mas tu, tu viveu os bastidores dos jogadores, ou tu fez só externa? Eu fiz externo, e eu conversei com vários depois. Vários, vários, e eu sei bastante coisa do, do, ali, assim, deles ali. Vendo de fora, parecia que o Grêmio respeitou demais, e tava com um pouco de medo. Não, na verdade, o que aconteceu, que eles me contaram, foi o seguinte, vamos marcar em cima, vamos surpreender, não vamos esperar, porque todo time esperava o Real Madrid, né? Então eles falaram, cara, vamos marcar em cima os caras. Cara, eles aguentaram 10 minutos. Sim. Eles aguentaram, eu tô dizendo, no final de temporada, o Grêmio tinha jogado quase 80 jogos, e os caras, ó, mágicos. Sim. Toca pra lá, toca pra cá, o cara não vê, o Modric estiver correndo, a bola já não tá mais. Eles não aguentaram, entendeu? O cara não vai dar, volta um pouco, volta um pouco, não dá, não dá, não dá, e aí tu perde o controle do jogo, e tu passa a jogar num contra-ataque, só que o teu contra-ataque é 70 metros do gol dos caras, entendeu? Porque se os caras estão te pressionando em 30, o campo tem 100 metros, tu não consegue chegar. Então não tem como tu chegar. Os caras tem tamanho de domínio técnico e físico, porque eles estavam em meio de temporada, que acaba acontecendo o que aconteceu. Eu sei que é fácil falar de fora, né, depois de tanto tempo, mas eu analisando logo o que aconteceu, parecia que faltou um Fernandão naquele time. Que incendiasse e falasse... Cara, o Grêmio não tava desfalcado, velho. Não era pouco, era bastante desfalcado. O Grêmio perdeu o melhor jogador da Libertadores da final, que jogou meio tempo, porque quebrou o tornozelo, né, que é o Arthur, que tava numa fase bizarra, o Maicon tava voltando de lesão, se tu tem o Maicon e o Arthur, tu tem no mínimo mais 10% de posse de bola. Sim. Então tu teria, de repente, uma que outra jogada que poderia dar um gol. O Luan, de fato, foi bem marcado, e o Luan não rendeu, então os caras estudaram o Grêmio, né, os caras sabiam. O Jeromel, uma vez, falou, isso, na verdade, quem me falou foi um outro jogador, que falou que o Jeromel contou pra ele na Copa, né, disse que eles sabiam como neutralizar o Grêmio, que os caras estudaram o clube, assim, o time. E eles pensaram que era saída de bola sem o Arthur e o Maicon, ia facilitar marcando o Luan. Sim. E de fato aconteceu. Mas tu não acha que quando tu vai jogar com um time desse, se tu focar só na técnica, tu vai perder sempre? Tinha que ter aquela postura meio kamikaze, meio loucura. Mas essa postura tentou se dar, tu não conseguiu achar o jogador. Entendi. Tanto que tem uma hora que o Jeromel levanta o Cristiano Ronaldo tentando impor algo, tipo assim, cara, no primeiro minuto ele faz isso. É, nós estamos aqui, só pra te avisar que nós estamos aqui. Mas tu não acha os caras. Ele jogou pra caralho o Jeromel. Ele jogou bem, ele jogou bem aquele jogo. O Kahneman jogou bem também. O Cortez jogou bem. A linha defensiva do Grêmio, ela não foi mal. O que não... Aí os volantes eram o Jailson e o Michel. O Jailson tem muita mobilidade, mas não é criativo. Então o meio campo era super defensivo. Aí tu tinha o Fernandinho de um lado, o Ramiro do outro, o Luan centralizado e o Barrios. O Barrios era um cara mais parado, tentando ficar lá, não... Então, cara, não... Tu parar hoje pra pensar, acho que o 1x0 foi suficiente. Com aquele gol ainda de... Da maneira que foi, sabe? Foi tranquilo, né? É, foi tranquilo, velho. Pensando hoje, cara, de fato era muito difícil, velho. Muito difícil. Até vou te dizer que eu nunca mais vi o jogo assim, com o olhar agora mais... Sabendo, sabe? Mais frio. É, mais frio. Eu tava muito nervoso aquele dia, assim. Então, hoje, se eu visse o jogo, eu acho que eu conseguiria te dizer outras coisas, assim. Eu ainda tô com o olhar de 17, sabe? Vai mais uma aí? Tem o Kennedy, ele mandou aqui. Fala, rapazes, sou gremista, assim como Arthur e Duda. E por incrível que pareça, assim que abri a live, ela caiu. Aí o culpado. Puta, né? Fora o Romildo. Fora o Eva. Foi o Romildo que fez. Abraço, gosto muito do trabalho de vocês. Ponto, Duda Garbi no assado é o melhor de todos. Ah, isso criou uma brincadeira, que é o ponto da carne, que é antes do mal passado, assim, sabe? Ah, sim. O ponto Duda, que é muito mal passado. É quase cru. É, quase cru. Então, existe já o ao ponto, o mal passado e o meu ponto. Tem um negócio que aconteceu no assado com o Potter, que até hoje a gente repete aqui no estúdio, que é quando o Potter fala, faz o teu espeto, cara. É. Faz o teu espeto. É, isso é muito bom. A gente repete todo dia. Cara, tu não quer? Tu não quer fazer? Faz o teu cara. Te empala no espeto. É, faz tu no espeto, então, cara. Ele gosta de... Provogar. De mandar na pessoa. Cara, faz o seguinte, cara. Faz tu. A gente tá feliz assim. Bota a câmera em mim. É. Faz tu no espeto, cara. É muito engraçado. Ele é bom, ele é muito bom. O Potter é muito querido. Toca mais ou menos. Áudio do Vinícius. Bom, boa tarde aí pra todo mundo no estúdio. Sou fã de todo mundo aí. E do Duda, sou um fã mais recente, porque sou aqui de São Paulo, tenho só 20 anos, então, não acompanho o Pretinho Básico, nada do sul, durante o surgimento, né? Agora que eu comecei a ver os trechos mais antigos, os programas mais antigos, tem salvo no YouTube, tem salvo no Spotify, eu costumo ouvir bastante. E até o assado dele lá, que é um baita programa aí. Então, parabéns pelo conteúdo. A minha questão é mais com essa perspectiva de alguém que não viveu o auge do programa, né? Que não viu as coisas diariamente. Então, eu posso estar meio manipulado pelos cortes de YouTube, essas coisas. Qual que é a minha questão? Eu vejo que o Duda, na época de Pretinho Básico, era mais um cara que levava a porrada, né? Mais do que os outros. Todo mundo levava, mas ele era o que sobressaía aí. Era zoado, o pessoal brincava com a agenda dele, brincava que era o passarinhão, brincava que não falava direito, não sei o quê. Não, nem dá material pro Duda, não sabe o livro, ó, Duda, você, nessa época, era realmente algo natural que acontecia? Quando você ia ver, você tava lá, depois tava brincando com você? Ou você era meio que aquilo de, meio que um coringa, né? O cara que percebe que brincam com ele, percebe que é engraçado quando brincam com ele e deixa o pessoal brincar e entra na deles e começa a falar de propósito, umas besteiras pro pessoal da risada e tudo mais. Eu queria entender como é que era o seu papel ali no Pretinhos. Ou se eu tô com o planeta enganado e você não sente isso, sei lá. Como é que eu me deu? Beleza? Então, um forte abraço aí. Vinícius. Ah, que legal, velho. Cara, o Vinícius é perpicaz, velho, porque é aí que tá. Quando passa uns anos num programa, cara, não tem como não amadurecer dentro do programa, né? Tu começa de uma forma e tu vai terminar de outra ou vai se transformando. E o Pretinho, acho que aconteceu isso, assim, eu tive fase de protagonista, de figurante e de bengala. Né? Essa fase que ele pega ali é total bengala, assim. Também teve uma época que eu, de fato, também tava mais desacreditando das coisas que eu tava fazendo. Tava bem recluso, assim, sabe? E conversava com o Fetter e isso, assim, dizia assim, pá, caramba. Não, meu sério, acredita nas coisas que tu tá fazendo e tal. E eu achava que eu já não tava mais rendendo, sabe? Eu queria fazer outras coisas na rádio, assim. E aí que até aparece a Gaúcha. Então, ali por 14, 15, eu tava meio desacreditado a mim, sabe? Então, e ele falou, não, cara, toca a ficha, velho. Não é todo mundo que nem tu que tá todos os dias contigo, cara. Tu te enjoa, mas as pessoas não enjoam, cara. Fica tranquilo. E essas fases que o Vinícius tá colocando aí eram umas fases que eu entendi que, assim, cara, se eu sou no momento quem tá sendo pego no pé, acho que por bem do grupo se tá rendendo, vamos continuar assim. Aí eu entrava na brincadeira, deixava o o Pedro pegar no meu pé, os guris falar que a minha agenda tá lotada, que eu tô cansado, que eu tô trabalhando muito, que de fato eu tava trabalhando muito mesmo, né? Porque eu fazia o Pretinho, o Sala, o Tá Vazando, o Bola e os Jogos do Grêmio, tá ligado? Então, de fato, eu trabalhava muito, velho. Então, era um pouco o que o Vinícius falou, assim, eu deixava rolar mesmo e entrava, era brincadeira. Mas, sabe que uma galera me mandava isso na época, dizendo assim, os caras exageram, os caras pegam no teu pé e tal. Eu nunca vi maldade, mas muita gente via. Eu não via. Eu, de verdade, não via, assim. Eu não achava que os caras eram maldosos. Era pra ser engraçado, né? É, alguns diziam que os caras passavam no limite, assim, que estavam sendo grosseiros. estão sendo grosseiros, é pior pra eles, assim, eu não tô me sentindo mal e tal. Se eu tivesse, eu falaria, né? Mas não, de boa. Tem mais uma aí? Pra fechar o Léo aqui, o churrasco tem que ser feito no espeto? Faz tudo no espeto aí, cara. Faz tudo no espeto, cara. Faz o que? Cada um faz o seu. Aliás, se tu não gosta de mal passada, come mais ao ponto. Faz o teu, eu faço o meu e tá tudo certo. Tu te empala no espeto. Faz o que tu quiser aí, tia. Não tem problema. Quando tava ao vivo no YouTube, chegou até alguma pergunta interessante ou nada? Teve uma que eu salvei aqui, que é a do João. Ele mandou... Duda, qual a sua opinião sobre a imprensa carioca e paulista sobre claramente defenderem os times de São Paulo e Rio e sempre procurarem diminuir a importância dos times de fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo? Ah, eu acho que... quando... Eu acho que isso é muito por parte do público consumidor, sabe? Rio de São Paulo é esmagadora ao tamanho do consumo, então tu tem, sei lá, 100 milhões de pessoas consumindo contra muito menos, né? Contra 20, 25. Então, é meio óbvio que eles vão querer focar em quem dê mais mercado, dê mais audiência. Eu acho que tem gente que se preocupa com isso e tenta equiparar, mas eu vejo com uma... Eu acho que, de fato, há uma... Há uma... Eu não sei. Eu acho que tem... até tem um privilégio, mas eu digo, acho que a imprensa realmente fala mais dos outros clubes, né? Fala muito menos da gente lá do Sul, do Brasil e tal. Pô, do Nordeste nem se fala, né? Os caras mal se falam. E aí eles acabaram criando... Esse dia até fui pra Bahia lá, que eu tava te contando, e tava conversando com os caras dos torcedores baianos, e eles falaram, cara, aqui é o seguinte, a gente só hoje pensa em ganhar a Copa do Nordeste, porque a gente não vai ganhar mais nada. Não vamos ganhar brasileiro, libertadores nem vamos. Tipo, pra nós o futebol agora é o baiano e a Copa do Nordeste. Então, os caras entenderam como é que eles podem funcionar lá e estão se curtindo desse jeito. De repente, uma sul-americana aí, que tem um que é outro time, né? Que tá indo. Mas é isso que rola. A gente não, a gente insiste em querer ficar maior que todo mundo. E é isso que faz da gente dois clubes que ganharam o Mundial, sabe? Porque senão não ganharia. A gente tá muito isolado, né? O sul tá muito longe do resto do Brasil. Tão longe quanto o Nordeste e mesmo assim a gente ganha, ganhou o Libertadores, ganhamos o Inter-Gol-Ação-Americana, gol mundial. Muita coisa, né? Gol, muita coisa, cara. Então, a imprensa, eu acho que quando a gente começa a chamar atenção, ela se volta. Mas no momento que o Grêmio tá na segunda divisão e o Inter tá sem ganhar faz um tempão, ele se volta pros clubes que tem mais dinheiro e mais em audiência. Eu lembro em 2001 quando o Grêmio tava jogando pra caralho lá com o Marcelinho Paraíba e tal, teve uma enquete no Jornal da Globo, aquele de noite, que era qual o time base pra seleção brasileira? Ah, sim, era do Grêmio, né? Era o Grêmio. O Brasil inteiro votando. Então é que o 3-5-2 do Tite, eu não sei se virou base, mas o Felipão experimenta e leva o Polga, por exemplo, que era o híbrido daquele time pra seleção. E o Tinga chegou a ser convocado numa eliminatória, num jogo contra o Paraguai no Olímpico, o Tinga é convocado. O Paraíba é também. Vários caras daquele time foram convocados, né? Porque o Grêmio tava chamando a atenção. Mas, cara, em 17, o convombeiro abriu bem amigos, pedindo o Luan na seleção. Sabe? Então é muito do momento. É quando se destaca, né? O Corinthians e o Flamengo podem estar mal que vai ter ao mesmo tempo, né? Esse é o ponto. A Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e um pouco menos o Santos, mas se estiver bem o Santos também entra nessa... Os outros ali do Rio, acho que o Fluminense agora tá indo bem, então também chama atenção, né? O Diniz, principalmente. Se não, meu, a gente vai ter que esperar a nossa hora. E quando chega, meu, eu acho que tem uma valorização, falando sério, eu lembro de ver o Galvão abrir bem amigos, pedindo o Luan na seleção, o Arthur na seleção, o Grói foi para a seleção. Meu, aquele time quase todo foi para a seleção. Cebolinha foi para a seleção, o Arthur, o Grói, o Jeromel, o Cânimo para a Argentina. Quase todo mundo foi, né? E tinha também um apelo para o Renato ser o próximo técnico. Isso. Quando ele tava no Grêmio, depois ele foi no Flamengo, não foi tão mal, já meio que deu uma queda, mas acho que tava, acho que tem um pouco, assim, que quando não tá indo bem, acho que é natural que quem tem mais mercado se sobressaia. É, no dia a dia tu tem que ouvir a imprensa do teu local, o que vai estar falando do teu time, né? Não dá pra esperar a imprensa nacional falar, porque não vai falar. Não vai falar. Não tem o que fazer. Não vai falar. E quando fala, fala uma frase. Imagina agora o cara que é daqui, sei lá, o torcedor do Santos, que certamente tem menos espaço que o torcedor do Corinthians. Né? Mas são daqui, são da aldeia, mas é assim, é a lei do mercado, eu acho. Acho que é a lei do mercado, consumidor mesmo. É, nunca ficar esperando nada de ninguém. Deve ter o cara do Santos lá na cidade. Certamente. Tá lá o cara falando lá. Ah, hoje em dia essa mídia aumentou muito a específica, sabe? Tem muito isso, tem muito isso. Bom, tem mais alguma coisa aí, não, né? Fechou. Então tá, valeu, Duda. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Arthur. Foi muito legal, meu. Obrigado aí pelo espaço, procurei contar coisas que eu não tinha dito em outros lugares, até pra gente, né, ter coisas novas. Então, te agradeço, foi muito legal, meu. Quer divulgar teu canal do Assado, das redes sociais, manda ver. Boa, boa. Então, se alguém tiver, não, né, não conhecia ainda, por gentileza, entra lá, Duda Garbi ou Um Assado Para, tá no YouTube, né, e nas outras redes também é tudo Duda Garbi, é um nome que tudo é arroba, Duda Garbi, só não tô no Tinder que tô namorando, então, tô fora. Botou na descrição aí, vamos botar, né, Obrigado, meu, valeu. Então sigam aí o Duda e os seus canais, Instagram e tudo mais nas redes sociais. Quando é que a gente volta? Tamo de volta amanhã com Adriane Lupetti. Ah, boa, ela é dona de um crematório. Legal. Então amanhã a gente volta, obrigado pela audiência de todo mundo, uma boa noite, um beijo, tchau, tchau.